Olá, bom dia a todos. É um prazer iniciar mais um evento da Frente da Telesaúde. Estamos eu aqui, Adriana Ventura, e a deputada doutora Soraya Manato, também, da Diretoria da Frente. E é um prazer trazer esses debates. E hoje, no caso, o assunto é teleconsulta. Então, nós temos discutido, ao longo do ano passado todo, desde a aprovação da lei da telemedicina durante a pandemia, como a gente consegue criar uma lei, uma regulamentação que atenda a todos. E nós temos visto que, diante da complexidade e da importância do Sistema Único de Saúde, a discussão relevante e, às vezes, muito polêmica é como a gente insere a teleconsulta, quais são os prós, quais são os contras, quais são as preocupações que envolvem a comunidade médica. Então, é muito bom esse debate, trazer experiências, falar o que deu certo, falar os problemas que aconteceram. Então, é um debate para juntar a sociedade, juntar o Congresso Nacional, com o único objetivo de melhorar o Sistema Único de Saúde, dar acesso à população que mais precisa, aquelas que têm dificuldade de locomoção, aquelas que não têm um médico próximo. Então, tudo isso é no sentido de melhorar. Hoje, os nossos ilustres convidados são, eu quero agradecer a presença e já anunciar os nossos convidados, doutora Dulcineide Oliveira, diretora do Núcleo de Telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, Luciana Borges, diretora de Atenção Primária e Rede Assistencial do Instituto Albert Einstein, Felipe Cabral, coordenador médico de saúde digital do Hospital Moinhos de Vento, do Rio Grande do Sul, e Sabrina Dal Bosco Gadem, gerente de projetos digitais do Hospital Sírio-Libanês. Então, muito obrigada aos nossos convidados. Cada um poderá apresentar por até 15 minutos. Eu sei que nós temos outros ilustres convidados que farão complementação dentro do tempo, então, sejam bem-vindos. E eu vou passar a palavra agora rapidamente para a doutora Soraya Manato, nossa vice-presidente da Frente da Telesaúde. Bom dia a todos. Eu queria... Desculpe. Eu queria agradecer a presença dos expositores, que a deputada Adriana Ventura já elencou. A telesaúde é um assunto importante, é uma realidade mundial, e agora, aqui no Brasil, sendo implementada com mais robustez. Então, é um assunto importante que nós devemos discutir para ver todos os prós, os contras, e também uma queixa que está frequente nos hospitais dos médicos que trabalham nos hospitais nessa pandemia com telesaúde, é a cobrança por produtividade. Então, isso daí também é uma discussão importante. Os médicos estão ganhando por período e estão sendo cobrados a produtividade, isto é, número de pacientes atendidos. Então, isso é um assunto que também é uma queixa muito importante em relação à telesaúde. Então, eu gostaria também que os expositores nos falassem também sobre esse assunto. Muito obrigada, bom dia a todos. Deputada Soraya, eu vou até fazer aqui uma sugestão. Eu acho que a gente pode promover um evento falando de produção por produtividade, já que é um assunto relevante de preocupação da classe médica, para trazer para o debate, até porque hoje eu acho que não esgotaremos o assunto da teleconsulta no SUS, eu acho que esse assunto merece muita profundidade, esse que você traz da preocupação. Então, eu queria sugerir, inclusive, para a equipe aqui, já agendar para a gente trazer esse debate, a doutora Soraya Manato, inclusive, que dará as diretrizes, até porque ela recebe essa queixa e ela está tendo esse dia a dia. Muito obrigada. Então, agradeço novamente a presença dos nossos convidados e passo a palavra para a nossa primeira expositora, doutora Dulcineide Oliveira. Bem, bom dia a todas e a todas. Gostaria, primeiramente, de agradecer a nossa deputada, Adriana Ventura, pelo convite e pelo acolhimento de toda a sua equipe na articulação. E aí eu vou já começar a nossa... E saudar todos os deputados e deputadas da casa, os demais palestrantes, os colegas que vão também fazer suas exposições e toda a equipe de suporte que estão acolhendo a gente nesse processo. Vou compartilhar a minha tela para a gente dar início à apresentação. Bem, vamos lá aqui. Todos já estão vendo minha tela, gente? Estamos, sim. Então, vamos lá. Nós vamos trazer a experiência vivenciada aqui na nossa rede especializada de Pernambuco sobre a teleconsulta. De qualquer forma, vamos trazer o conceito da telesaúde, né? Onde, segundo a Organização Mundial de Saúde, a telesaúde é a prestação de serviço. De saúde, em que a distância é fator crítico, usando as tecnologias da informação e comunicação para troca de informações sobre o diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças e lesões, pesquisa, avaliação e a educação continuada dos profissionais de saúde com interesse de promover a saúde dos indivíduos e suas comunidades. Nós temos aqui um conceito bastante amplo, que vai muito além da teleconsulta, mas vamos ao foco, né? A teleconsulta é a realização da consulta médica ou por outro profissional de saúde à distância por meio das TICs, ou seja, a interação à distância entre profissional de saúde e paciente. E aqui a gente traz um destaque para a portaria 467, né? De 20 de março de 2020, onde foi estabelecido a possibilidade das ações de telemedicina, né? Inclusive a teleconsulta, né? Aqui está bem claro que a gente tem as ações de telemedicina de interação à distância podem contemplar o atendimento pré-clínico de suporte assistencial, de consulta, monitoramento e diagnóstico por meio das TICs, no âmbito do SUS, bem como na saúde suplementar e privada, né? A partir desse momento, a gente já dava início no Núcleo Estadual de Telesaúde ao planejamento rápido, em tempo recorde, da estruturação da teleconsulta para apoiar a continuidade do cuidado dos nossos pacientes atendidos pela rede. Uma vez que no gabinete de crise do governo já se tinha determinado para o atendimento de COVID o uso de uma estratégia em parceria com a Prefeitura da cidade do Recife, que é o aplicativo Atende em Casa. Esse de atendimento exclusivo para triagem e teleorientação e consulta dos pacientes suspeitos com a COVID e foi uma grande estratégia que deu muito certo aqui no nosso estado. Então, nós que fazemos a gestão da telesaúde na Secretaria, junto com as áreas técnicas, iniciamos o atendimento da teleconsulta por meio do sistema clínico, né? E esse primeiro momento, a gente trabalhou para o atendimento das crianças com a microcefalia, né? A síndrome congênita da zika vírus, que inclui a microcefalia. Depois, a gente já foi incluindo as pessoas com deficiência, doenças raras, doenças crônicas. E aí, a gente foi expandindo para a nossa rede de assistência para atendimento e acompanhamento dos crônicos já assistidos, né? Aqui, a gente não tem um serviço de teleconsulta de porta aberta, mas sim para atendimento dos pacientes que já eram acompanhados pelos nossos serviços. Então, esse sistema, ele possibilita o agendamento via celular, ele tem um prontuário eletrônico integrado, possibilitou também a inclusão da assinatura digital, isso foi feito também em tempo recorde, e o atendimento online por videochamada. Então, a gente faz todo o processo da consulta via o sistema clínico. Isso foi um grande desafio, porque no momento que estourou a teleconsulta como possibilidade, lá em março de 2020, a gente ainda estava discutindo como poderia incluir, a exemplo, a prescrição médica e integrar nessa ferramenta uma assinatura digital. Então, eu tive a felicidade de estar cursando a especialização de informática em saúde no Sírio-Libanês, inclusive tem colegas aqui que me deram aula, e eu tive a possibilidade de estar muito atualizada no movimento nacional, e isso foi muito importante para que a gente pudesse seguir nessa estratégia rapidamente. E aí, a partir da experiência já vivenciada com o atendimento, a gente está estruturando uma rede de teleoncologia, está ainda muito no início, mas a ideia é trabalhar com as unidades integradas, Unacom e Cacom, no estado de Pernambuco, para que a gente possa também levar atendimento oncológico por teleconsulta. Além disso, a gente está trabalhando na estruturação da rede de telecardiologia do estado de Pernambuco. Essa pauta aqui, eu vou dar um destaque bem importante, porque a gente conseguiu avançar um pouco mais. E aqui a gente destaca as unidades de saúde que estão integradas nesse processo da teleconsulta. Nós temos quatro centros especializados, a gente tem também unidades pernambucanas de atenção especializadas, que são as denominadas UPAES, e alguns hospitais que já estão trabalhando conosco nessa oferta da teleconsulta. Nós temos aqui várias cidades, aqui a distribuição geográfica, eu vou mostrar, das UPAES, vou dar esse destaque também. Nós destacamos aqui o apoio e a parceria com o Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco, o PROCAP, o Hospital Dom Malan, da nossa rede, o Hospital Otávio de Freitas, o Centro Integrado da Maurívia de Medeiros, que já estão também iniciando a oferta de consultas virtuais conosco. Os centros de reabilitação tiveram um papel fundamental, foi por meio da coordenação estadual da microcefalia que a gente iniciou, e foi muito importante, porque, inclusive, identificamos pacientes que estavam em casa, crianças com microcefalia, que estavam com COVID, e as famílias sequer tinham noção disso. A doutora Vanessa Vanderli, a nossa neuropediatra aqui, de referência no nosso estado, ela, por acompanhar essas crianças há muito tempo, teve já a percepção e foi toda uma articulação da rede para atender a necessidade da testagem em casa dessas crianças com microcefalia, onde foi, algumas delas foram diagnosticadas com a COVID e a rede teve que fazer o atendimento necessário. Aqui, somente para a gente ter uma noção espacial das unidades pernambucanas de atenção e saúde, porque nosso estado é bastante extenso, então, aqui a gente traz a distribuição geográfica. Vamos falar agora da rede de telecardiologia. A ideia é implantar nos diferentes níveis de atenção alguns serviços de telecardiologia. Então, a gente dá o destaque para a teleconsulta, mas a gente tem processo de implantação, o TLCG, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, e a partir de um convênio com o Ministério da Saúde também. Ofertamos a teleconsultoria, com apoio da Universidade de Pernambuco, onde nós temos o corpo docente da Faculdade de Ciências Médicas e também da Universidade de Enfermagem, que nos apoia como teleconsultores para oferta de teleconsultoria. Aqui a gente traz o resultado inicial, nós estamos vivendo ainda um processo experimental, tanto é que estamos aqui para esse debate tão importante que a gente possa seguir na construção do processo de institucionalização, não só da teleconsulta, mas de outros processos da telesaúde que possam realmente levar um acesso mais rápido, a baixo custo e de muita qualidade para a nossa população. Então, aqui a gente dá o destaque para a teleconsulta que estamos realizando com o ambulatório de INR do PROCAP e tivemos uma adesão médica importante de 66% do atendimento, 5.013 consultas foram realizadas, certo? E nós temos a equipe multiprofissional e estamos em processo de expansão para outros ambulatórios no PROCAP para atendimento por teleconsulta. E aqui a gente destaca os nossos parceiros, a professora Simone Muniz, que é grande parceira nossa na construção da teleconsulta cardiológica, as doutoras Silvia Siqueira e Diana Lamprea, que estão aqui justamente fazendo no momento do atendimento, né? Aqui foi bem interessante, nós fizemos um treinamento presencial e no final a médica foi já atender uma paciente para fazer um primeiro teste e essa paciente, ela identificou que estava com sangramento. Então, a partir dali já foi feita toda uma orientação medicamentosa importante para o atendimento dessa paciente, inclusive do interior do estado de Pernambuco. Então, a gente mostra aqui que nós saímos desse treinamento muito feliz com o resultado já em tempo real. Vou aqui também ressaltar os resultados esperados, basicamente na cardiologia, que busca melhorar a qualidade da assistência, redução dos custos da atenção à saúde. A gente espera também a contribuição no apoio diagnóstico, permitindo a priorização dos encaminhamentos dos casos complexos, a redução dos encaminhamentos desnecessários para a atenção especializada, a redução dos impactos potenciais sobre as doenças cardiovasculares, a ampliação da comunicação rápida e direta dos médicos e trabalhadores de saúde e a contribuição na educação permanente dos profissionais de saúde. E aqui eu dou um destaque para o desafio que todos nós estamos enfrentando, que foi a questão do letramento digital de todos os profissionais de saúde para atuar nesse novo modelo de vida que estamos tendo, um modelo totalmente remoto e virtual em todas as áreas, na saúde, na educação, enfim. Aqui é um destaque que eu gostaria de dar na cardiologia, apresentar aqui os centros, o resultado dos centros de reabilitação. Aqui nós temos quatro centros que, o Raros, de doenças raras, o centro de Ipojuca, a da Fundação Altínio Ventura, do Mensana. E aqui a gente traz o resultado também. Ressalto que em alguns serviços, o destaque para atuação multiprofissional é devido também ao tipo de serviço que a gente realiza. Então, a gente percebe aqui a adesão na questão da reabilitação, que tem sido uma experiência fantástica. Além da teleconsulta, a gente tem outros serviços, a exemplo da teleeducação, onde a gente também pode levar muita formação nessa área para os nossos profissionais. Então, temos aqui 5.722 consultas realizadas. A adesão é de 8% médica, mas eu já expliquei que tem essa questão. Trata-se de um público muito específico e que o médico tem uma atuação, digamos assim, de uma demanda menor do que a equipe multiprofissional. E aqui a gente mostra também, bem no início, que foi aqui a nossa amiga e parceira, a Laura Patriota, coordenadora do Núcleo Estadual da Microcefalia, na Secretaria Estadual, que teve grande atuação conosco e os resultados das consultas iniciais com as crianças e as mães da microcefalia. Aqui a gente mostra as unidades pernambucanas de atenção especializada. O resultado também, nessa rede que a gente criou, tivemos 13.394 consultas realizadas, 14% médicas e 86% multiprofissionais. Aqui a gente traz também o destaque para a realização dessas consultas. A gente percebe aí a atuação dos nossos profissionais, das equipes multiprofissionais, diretamente com os pacientes. Aqui o total geral que a gente conseguiu fazer nesse período de um ano de atuação na teleconsulta. 24.129 consultas foram realizadas. E aqui eu gostaria de destacar que é um grande desafio chegar a um número desse com todas as questões que a gente tem do ponto de vista tecnológico, de infraestrutura, de conseguir que o nosso paciente do SUS tenha um telefone que consiga estabelecer essa chamada via um sistema e não o WhatsApp, não é uma chamada solta, era uma chamada realmente já de uma certa forma restrita, de certa forma não, restrita a um sistema que tinha a videochamada integrada. E destacar também que a teleconsulta não é somente a videochamada, é um atendimento que a gente precisa ter todo o cuidado do atendimento presencial. Então, isso requer também um arcabouço tecnológico importante para que a gente possa fazer o nosso melhor. Implantar no privado, eu não tive essa experiência agora, nesse momento, mas com certeza seria muito mais tranquilo, entre aspas, devido à estrutura que os nossos pacientes do privado têm, que tem um celular de qualidade, geralmente tem um acesso de internet diferenciado. Então, nós atuamos, inclusive, no apoio à adequação do sistema. No Brasil, a gente não tinha sistema de teleconsulta disponível no mercado. Então, quando essa ferramenta chegou na nossa equipe, a gente teve que apoiar com toda a expertise que a gente já tinha, a nossa experiência anterior na telesaúde, para ajudar no desenvolvimento. Então, a gente descobriu coisas que a própria empresa ainda não sabia em relação à questão dos sistemas operacionais, que eram mais antigos, soluções para que a gente pudesse chegar ao nosso paciente do SUS, com aquela limitação, com aquele celular um pouco menos favorecido do que os demais. Então, foi um desafio para a gente muito grande, e trabalhávamos 18 horas por dia no período inicial da pandemia. Mas aqui eu ressalto isso porque trabalhar no SUS é isso. A gente tem, o desafio está no nosso dia a dia, o tempo todo. Aqui a gente destaca também rapidamente a pesquisa de satisfação do usuário, que já é realizada pelas unidades de atendimento especializadas, o país. E aí a gente manteve essa pesquisa via o celular também, via o sistema. Então, aqui a gente traz que 94% dos pacientes ou dos seus responsáveis indicam a teleconsulta e 6% não. A permanência das teleconsultas também foi perguntada pós-pandemia. 66% acha importante que o serviço tem essa permanência. E a gente destaca aqui também em relação à segurança que o paciente estabeleceu no momento da consulta. 96% se sentiu seguro. Essa questão acho que tem uma relação muito direta com a videochamada, porque você está lidando ali com aquele médico ou aquele profissional de saúde, o enfermeiro, o psicólogo, que já faz o acompanhamento cotidiano. Isso foi um processo importante. A experiência da gente foi baseada no atendimento dos pacientes que já são atendidos nessa rede toda que a gente mostrou. Então, eu acho que é um destaque importante. É que a questão da videochamada realmente tem esse efeito. A gente observa isso, tá certo? Então, dando continuidade, a gente também trouxe aqui na íntegra alguns depoimentos dos responsáveis pelas crianças e pelas pessoas com deficiência, atendidos também pela teleconsulta. E aqui a gente destacou um dos depoimentos. A teleconsulta facilita o nosso acesso, pois muitas vezes é difícil estar se deslocando ao local com uma criança autista. Achei ótimo esse tipo de atendimento para o meu filho. Isso aqui, para a gente, é muito significativo. A gente tem um estado com extensão geográfica importante que muitas vezes os pacientes se deslocam, naturalmente se deslocam também para a região metropolitana aqui de Recife, para atendimentos mais especializados. Então, a gente vê a possibilidade de a teleconsulta ser um serviço complementar que possa realmente atuar na rede do SUS, que possa ser incorporado como possibilidade de ajudar o nosso sistema a levar o acesso às pessoas que estão mais distantes do nosso local mais, digamos assim, das regiões que têm mais acesso à rede especializada. Aqui a gente traz os destaques, os benefícios da telesaúde, que a inclusão digital, isso foi realmente algo que a gente tem vivenciado até hoje. Hoje a gente passou por um processo muito forte, desafiante, da gente ter que capacitar os profissionais remotamente, a exemplo dos médicos para atuarem, de todas as outras profissionais de saúde. Então, ainda é um desafio para a gente. A diminuição de riscos e agravos pelo deslocamento, a questão da redução de custo com remoção de pacientes, a qualificação do profissional que chega mais fácil agora pela EAD, que teve também uma resistência no Brasil enorme e agora a gente está vivenciando um 100% EAD. Eu me lembro que comecei a trabalhar com EAD em 2006 e era uma resistência enorme e hoje a gente já vê no Brasil todo, tudo que é curso, universidade, pós-graduação por EAD. Então, a gente vai vencendo aos poucos, a inclusão tecnológica vai sendo aos poucos. O estímulo, a fixação dos profissionais em áreas remotas, a redução do isolamento dos profissionais também é um destaque, além da melhoria da resolubilidade nos serviços de saúde e evitar os encaminhamentos desnecessários para a assistência especializada e redução de fila na regulação. São pontos bastante importantes que a gente destaca. A gente tem tido essa experiência com a telecardiologia, nós iniciamos agora a implantação do TeleCG, já salvamos seis vidas em dois municípios por meio desse serviço. Então, a gente traz aqui e deixa o recado da Telesaúde, que é um caminho sem volta que a gente possa estar investindo cada vez mais. E eu não podia deixar de destacar esse projeto, que é o programa que a Rede Nacional de Dados em Saúde, como Plataforma Nacional de Inovação, Informação e Serviços Digitais em Saúde, que é a nossa grande, digamos assim, nós temos uma grande expectativa de que essa rede realmente se concretize em todo o país e a gente está vendo os esforços que as pessoas que estão coordenando estão fazendo e eu faço votos de que a gente possa avançar muito no desenvolvimento da RNDS no nosso país. Por fim, eu deixo aqui essa mensagem, todas as apresentações que eu faço, porque o SUS é muito desafiante. A gente tem um sistema único de saúde maravilhoso que a gente precisa zelar por ele, mas na prática o desafio é muito grande. A gente está sempre nessa bicicletinha, sim, com todas as dificuldades que a gente encontra pelo caminho, mas perseverando e acreditando na telesaúde. Desde que eu comecei a estudar esse tema, eu acredito fortemente que a gente vai conseguir reduzir as desigualdades do acesso à saúde, à democratização da educação, da tecnologia, por meio de todo esse movimento conjunto que estamos fazendo aqui, inclusive. Fiquei muito honrada e aqui deixo meus contatos e também destaco aqui os nossos parceiros. O Núcleo Estadual de Telesaúde da Secretaria de Saúde de Pernambuco é membro da RNP, é membro da RUT. Nós conseguimos fazer essa articulação e homologar o nosso núcleo e também isso nos possibilitou chegar em muitos lugares que a gente não conseguiríamos chegar por meio da RUT. Eu quero deixar esse destaque. O PROCAP, o Centro de Telesaúde do Hospital das Clínicas, o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes. E aqui meu agradecimento final a todos e a todas. Muito obrigada, doutora Dulcineide, pela sua exposição e pela sua paixão. Dá para... você trouxe muitos elementos, trazer essas pesquisas, como funciona, isso realmente é muito rico. E depois a gente vai ampliar esse debate. Eu quero informar que nós temos aqui dois deputados que estão online nos assistindo também, o doutor Pedro Vestfale, que faz parte da diretoria da Frente da Telesaúde, e o deputado Flávio Nogueira também. Então, sejam bem-vindos, deputados, e nós esperamos as contribuições dos senhores após as exposições. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a doutora Luciana Borges, diretora de Atenção Primária e Rede Institucional do Instituto Israelita de Responsabilidade Social, do Hospital Israelita Albert Einstein, por até 15 minutos. Muito obrigada. Obrigada. Eu vou compartilhar a tela aqui. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite realizado pela Frente Parlamentar da Telesaúde, na figura da deputada Adriana Ventura, e gostaria de cumprimentar aqui os meus colegas de seminário, com os quais eu tenho a honra de compartilhar essa mesa, a do Sineide, o Felipe, a Sabrina e o Stefano. Na minha apresentação, eu vou contextualizar a atuação do Einstein junto ao Sistema Único de Saúde. Vou apresentar o que nós temos experimentado aí de teleatendimento, tanto na atenção primária quanto em outros pontos da rede de atenção à saúde, e apresentar aí alguns números que nós temos, avaliações e percepções do teleatendimento, tanto por profissionais médicos, quanto por usuários, pacientes dos nossos serviços de saúde. Primeira coisa que eu gostaria de falar é assim, a maioria das pessoas conhece mais o hospital, o Hospital Israelita Albert Einstein, conhece mais a atuação do Einstein na área privada, mas, dentro da nossa missão, existe um grande compromisso com a responsabilidade social, e por isso nós temos uma diretoria de responsabilidade social, da qual eu faço parte também, e dentro dessa diretoria, nós temos, em nossa missão também, enquanto diretoria, contribuir para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Além dos projetos, também conhecidos, de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS, junto ao Ministério da Saúde, Reitura de São Paulo, para a implantação e a gestão de serviços de atenção primária na modalidade da Estratégia de Saúde da Família. De lá para cá, nós crescemos essa parceria, além das unidades de estratégia de saúde da família, nós também assumimos a gestão de serviços de urgência e emergência, serviços de saúde mental na modalidade dos CAPs, que nós temos CAPs Infanto-Juvenil, Adulto e Alcoidrogas, além também de um ambulatório de especialidades pediátricas. Todos esses são parcerias ambulatoriais, e além dessas, nós também temos duas parcerias para a gestão de hospitais municipais. Como o foco aqui é trabalhar teleconsulta, eu trouxe mais o histórico dos nossos serviços ambulatoriais. Todos esses serviços estão na região sul de São Paulo, em dois distritos administrativos, chamados Campo Limpo e Vila Andrade. Esses dois distritos somam a uma população de quase 400 mil habitantes, dos quais nós temos mais de 70% dessas pessoas cobertas pelas equipes de saúde da família. Nós temos uma comunidade bem grande dentro dessa região, que é a segunda maior comunidade em favela do município de São Paulo, que é a comunidade de Paraisópolis. E nós temos atualmente 13 unidades básicas de saúde, com 88 equipes de saúde da família. E na próxima semana, nós vamos inaugurar a 14 unidade básica de saúde, passando, então, a 92 equipes de saúde da família, além das 32 equipes de saúde bucal e a equipe multiprofissional, que são os antigos NASF, que complementam e apoiam as equipes de saúde da família. Ao todo, só na atenção primária, são mais de 1.100 profissionais, mas se somarmos com os nossos CAPES, com as nossas AMAS e a nossa UPA, nós temos mais de 2.000 profissionais atuando somente nessa região de São Paulo. E aí nós vamos para o cenário da pandemia. No final de fevereiro do ano passado, nós tivemos o diagnóstico do primeiro caso de pandemia, que foi até realizado dentro do hospital. E, a partir daí, o hospital também instalou uma mesa de crise para fazer a gestão da pandemia, e nós, enquanto área pública, enquanto serviços ambulatoriais de atenção primária e outros, nós também organizamos a nossa mesa de crise, discutindo quais as estratégias que nós iríamos adotar para enfrentar esse cenário, e no contexto da atenção primária e da rede de atenção à saúde, com os desafios de conseguir, no cenário da pandemia, garantir os atributos da atenção primária de acesso, de longitudinalidade, de integralidade ou abrangência do cuidado, de coordenação do cuidado. E aí nós temos uma estratégia bem grande aqui na nossa área, que a gente tem usado, que são estratégias de organização de comitês de congestão, comitês formados por profissionais de apoio técnico, profissionais gestores e profissionais da ponta, que discutem as estratégias para os nossos serviços. E foi montado, então, um comitê específico de teleatendimento, que agora ele passou a se chamar de saúde digital, mas inicialmente o nome dele era comitê de teleatendimento. E esse comitê, desde então março do ano passado, ele se reúne semanalmente, através de reunião online, discutindo aí as diretrizes para o uso do teleatendimento pelos nossos serviços. A primeira ação desse comitê foi buscar na literatura o que tinha já de publicação e de experiências vivenciadas de uso da telemedicina, do teleatendimento na atenção primária e em outros serviços ambulatoriais. E a partir dessa busca, e logo aí também com a publicação da portaria, nós publicamos também nosso primeiro manual de orientações para o teleatendimento no cenário da pandemia, que esse manual, desde então, já foi atualizado, ele já está na sua versão 3, porque o comitê tem essa responsabilidade de estar sempre atualizando o documento e as diretrizes para os nossos serviços. Na concepção de teleatendimento, que a Dociné já até comentou um pouco, neste manual a gente estratifica em alguns tipos de teleatendimento, que são os que a gente tem praticado nos nossos serviços, desde o telegrupo ao telemonitoramento, principalmente relacionado à COVID, a teleorientação, telematriciamento, que pode ser chamado de teleconsultoria, e mais especificamente a teleconsulta, que é o foco da nossa discussão. Além disso, a gente não é o foco da discussão aqui, mas também a gente implementou um manual de uso do WhatsApp Business e do e-mail como comunicação administrativa entre as equipes e os usuários do território. Para que o teleatendimento pudesse acontecer, a teleconsulta, nós tivemos que preparar, através do teleatendimento, todo um cenário, de orientar as equipes, prepará-las para esse atendimento, instrumentalizá-las para que, além dos equipamentos que eles já tinham também, a gente conseguiu um celular por equipe, facilitando, inclusive, o contato dos pacientes com as equipes de saúde da família. Então, hoje, todos os usuários do território têm seu cartão de família, o número de contato da equipe, inclusive, um e-mail também de contato, que o paciente pode, por ali, se comunicar e solicitar um teleatendimento ou até mesmo um atendimento presencial, mas ele tem um canal de comunicação importante com a equipe. Além disso, as equipes reservam o espaço adequado, sinalizam no território que, naquele momento, eles estão em teleatendimento, evitando interrupções para garantir a qualidade da assistência naquele momento. E, pensando que a equipe precisava ser preparada para lidar com essa ferramenta nova, com essa nova estratégia, a gente pensou que precisavam ser feitas várias atividades de educação permanente, mesmo nesse cenário da pandemia. E essas atividades foram feitas através de webinar, com vários temas, desculpa, vou voltar um pouquinho, com vários temas que foram sendo trabalhados. Esses temas tinham o objetivo de trazer habilidades e ferramentas importantes que deveriam ser desenvolvidas pelos profissionais para uma adequada avaliação clínica, para o adequado entendimento das necessidades de saúde e com estratégias importantes também para o atendimento a essas necessidades de saúde apresentadas pelos nossos usuários. A gente trouxe uma informação aqui interessante, que o ano passado a OPAS lançou uma campanha para que os serviços de atenção primária divulgassem e compartilhassem suas experiências durante a pandemia, e 27% das experiências enviadas foram sobre o uso de teleatendimento ou teleconsulta por equipes de atenção primária em todo o Brasil, e nós tivemos a oportunidade no ano passado de apresentar a nossa experiência numa live da OPAS também. E quais, então, são os nossos dados e a percepção que a gente tem aí dos usuários? Então, desde março de 2020 a março de 2021, nós fizemos quase 170 mil teleatendimentos, destes um pouco mais de 50% foram especificamente teleconsultas e 21% delas realizadas por médicos. quase 90% foram no serviço de atenção primária, mas nós tivemos um volume também aí de teleatendimentos nos serviços, nos CAPs, vocês vão até escutar um depoimento de uma paciente de um dos CAPs, e também no nosso Ambulatório de Especialidades Pediátricas. Aqui traz um pouco a série histórica do atendimento na atenção primária, então a gente teve esse cenário do ano passado, da pandemia, quando foi no mês de abril, no finalzinho de março a gente já começou um pouquinho de teleatendimento, logo depois a portaria ser publicada, mas no mês de abril que ele começou a crescer, e nesse mês de abril foi o mês que nossos serviços, isso aconteceu no Brasil inteiro, o serviço de atenção primária, assim como os serviços de urgência e emergência, sofreram com esvaziamento, as pessoas com muito medo de ir até os serviços de saúde, e a gente buscou então intensificar a estratégia de teleatendimento para garantir o acesso, e quando foi em junho a gente já conseguia ir com o teleatendimento e os atendimentos presenciais somados, atingir até mais do que a gente estava tendo de atendimento até o mês de março. A gente foi usando essa estratégia durante todo o pico pandêmico do ano passado, e mesmo quando a pandemia parecia estar aí se arrefecendo, que a gente estava com aquela expectativa dela estar diminuindo, a gente ainda manteve as estratégias de teleatendimento, e ela voltou a se intensificar agora no mês de março, março e abril, abril teve mais ainda teleatendimento, a gente só tem dado aqui até março, mas onde a gente teve que também suspender alguns atendimentos presenciais, mas garantir a continuidade do atendimento, entendendo que é uma importante ferramenta de trabalhar o vínculo do paciente, a gente percebe o quanto que ajudou a fortalecer esse vínculo, com esse contato mais próximo com a equipe, de ter possibilidade de outros tipos de acesso com a equipe. A gente percebeu que os idosos também, embora a gente achasse que fosse ter mais dificuldades, eles gostaram bastante da estratégia, nós temos muitos idosos participando, e nós identificamos também homens adultos, que normalmente não usam a UBS, porque estão em atividade de trabalho aí, no horário do funcionamento do serviço, que passaram a ser atendidos através de teleatendimento. Ao todo foram 20% dos atendimentos telepresenciais, por teleatendimentos nesse serviço, e 80% presenciais, mas nós tivemos meses, como de junho do ano passado, que praticamente 40% do atendimento foi por teleatendimento. E nós aplicamos também uma pesquisa de satisfação, nem todo mundo responde, mas dos pacientes que responderam, 93% se mostraram aí satisfeitos com o atendimento, e em relação à recomendação, enquanto eles sentiram que a sua necessidade foi resolvida, a resolvibilidade, a recomendação atingiu uma nota de 9, assim como a necessidade também próxima a 9, sendo que 77% recomendaram fortemente o uso da ferramenta, 79% consideraram aí que a sua necessidade foi fortemente resolvida, e nós atingimos também o NPS, que é o que avalia aí a recomendação de 71, que classifica esse serviço como serviço de qualidade, e um serviço muito bom. E agora, para finalizar, eu vou compartilhar aqui três rápidos depoimentos de profissionais médicos e uma sequência também de rápidos depoimentos de usuários, pacientes dos nossos serviços. Os três profissionais médicos estarão disponíveis aqui no link para perguntas na hora de sessão de perguntas, caso vocês queiram perguntar diretamente a eles algo a respeito da apresentação. Mas também eu estarei disponível. Bom dia, meu nome é Cássia Regina, eu trabalho na Zona Sul de São Paulo com sete equipes de saúde da família. Eu trabalho na Estratégia há 12 anos, e o teleatendimento só veio agregar. Poderia dar inúmeras vantagens aqui sobre o tele, mas eu vou falar sobre o primeiro acesso. Vou dar um exemplo. Tem uma paciente que ganha um bebê, e ela precisava do auxílio da mãe que morava em outra região. Quando a mãe dela chegou, o primeiro contato dela comigo foi por tele. A mãe dela tem hipertensão e epilepsia, convulsão. Então, esse primeiro contato dela, por tele, eu consegui ajustar a dose dos medicamentos, consegui renovar as receitas, consegui deixar ela estável, porque ela está cuidando de um bebê. Então, ela não pode ter convulsões ao cuidar dele. Então, posteriormente, ela veio para o posto, nós fizemos a continuidade do tratamento dela, e ela acompanha com a gente até hoje. Então, o teleatendimento, ele não veio para competir com o presencial, ele veio só complementar. Olá a todos e a todas, eu sou o Dr. Diego Soares, médico da Estratégia da Saúde da Família da UBS Paraisópolis 3 em São Paulo. Vou falar um pouquinho com vocês sobre a nossa experiência com teleatendimento. Vou falar especificamente do paciente crônico. É sabido que esse paciente, hipertensio, diabético, ele deve estar em contato com o serviço de saúde periodicamente. E o teleatendimento foi o ponto de partida para o manejo desse paciente, onde podíamos avaliar a real necessidade do paciente comparecer à tonalidade básica de saúde. Pois, através do teleatendimento, podíamos avaliar quando foi feita a última rotina de exames desse paciente, por exemplo, solicitar uma nova rotina, caso já estivesse em tempo de realizá-la, renovação de prescrição, avaliação via o que foi anotado no prontuário do controle desse paciente aí pressórico ou de destro, enfim, fazendo com que esse paciente não fosse a unidade básica de saúde sem que houvesse uma real necessidade e com isso, essas vagas pudessem ser ofertadas para quem realmente necessitasse de uma avaliação presencial. Olá, pessoal, meu nome é Régis Vieira, eu sou médico de família e comunidade, preceptor também da residência de medicina de família e comunidade na UBS Mitzeltani. Uma UBS com cerca de 40 mil pessoas e 11 equipes da Estratégia de Saúde da Família. Hoje eu vim falar sobre dois aspectos que me parecem bastante interessantes que a telemedicina nos trouxe, o ganho de eficiência e efetividade. Eficiência, eu dou exemplo dos atendimentos que nós temos realizados em pacientes com transtorno de humor depressivo, já em acompanhamento, que não precisaram deslocar a unidade com o mesmo ganho de qualidade de atendimento, reduzindo custo para o sistema, custo para o paciente. E a efetividade, a resolubilidade dos casos como um transtorno esquizofrênico que nós atendemos, compartilhado com o CAPS, que do seu próprio serviço conseguiu fazer a teleconsultoria conosco e realizarmos o melhor teleatendimento a esse paciente que hoje está adequadamente tratado. Então, me parece uma ferramenta muito potente para o cuidado continuado no nosso serviço. E agora eu vou compartilhar, deixar com vocês a voz dos nossos pacientes. Rapaz, deixa eu dar uma notícia para vocês. Eu, Rosimeira Ibraes, passei no posto médico P1, fiz uns exames, e a doutora Leilani entrou em contato comigo, teleconsulta. E foi muito gratificante para mim, para a minha família, porque não precisou eu sair da minha residência para ir até o posto médico. Aqui eu sou a Roseane Souza, sou paciente da UBS Mitsutani. Através desse meio de comunicação, nós vamos expor nossas dúvidas, se precisar de algum atendimento médico, vamos estar falando nesse canal, na telemedicina, e sem aglomerações. Oi, boa tarde. Meu nome é Maria Iridânia, sou mãe do Robert, que faz atendimento no CAPS infantil. E eu queria dizer que eu estou muito feliz com o atendimento de vocês do CAPS, principalmente o teleatendimento que fez aqui por telefone, foi muito bom, porque para sair com o mocinho aqui de ônibus é complicado, porque o Robert não usa máscara, ele se recusa a usar máscara, e às vezes, como ele usa a fralda também, não tem um lugar para poder trocar, então por telefone foi muito fácil. Bom, pessoal, primeiramente uma boa tarde para vocês do posto de saúde para as obras. Estou aqui para agradecer à doutora Laís, por ter me ligado, e me feito uma consulta por telefone, no momento de pandemia, não tem tempo para isso, mas a doutora teve a preocupação de estar me ligando, também aqui, eu me ligou, se preocupando bastante com a minha saúde, eu tive um quadro de diabetes muito grande, fiquei sete dias internado, mas, pelo amor de Deus, eu estou aqui. essa ferramenta é maravilhosa para a gente, principalmente a gente que precisa trabalhar, e a gente não tem tanto tempo de ir em um posto, e a gente dá um alô para as meninas, eu particularmente, eu gosto muito. trabalho no centro, aqui do lado da Praça da Serra, trabalhando na área da construção civil, só chego em casa fora de hora, fora de expediente, mas, graças a Deus, quando eu preciso, ela está sob o meu alcance. Bom, agradeço a todos, e passo a palavra para a deputada. Muito obrigada, doutora Luciana, assim, eu adorei esses depoimentos, eu e a doutora Soraya, a gente estava conversando aqui, muito interessante trazer esses depoimentos, dos usuários, e também dos médicos, doutor Regis, doutora Cássia, doutor Diego, muito obrigada, foi muito rico, e depois teremos perguntas. Agora, eu passo a palavra para o doutor Filipe Cabral, coordenador médico de saúde digital, Hospital Moinhos de Vento do Rio Grande do Sul, por até 15 minutos. Obrigado, deputada Adriana, pelo convite, agradecer a todo mundo da frente parlamentar de telesaúde, o doutor deputado Pedro está aí também assistindo, a gente já teve alguns debates juntos, deputado Pedro? Então, muito obrigado. Vou compartilhar aqui minha tela para fazer a apresentação. Estão vendo, né? Estamos. a telemedicina aqui do hospital, do Hospital Moinhos de Vento, ela já está, na verdade, atuante há cinco anos, então, esse projeto que eu vou apresentar agora é o primeiro projeto que a gente fez, lá há cinco anos atrás, com teleconsulta já, e visão do acesso à população à medicina de qualidade. Então, os relatos que a Luciana trouxe na apresentação dela são legais porque é isso que a gente necessita, a gente necessita entregar uma consulta de qualidade a quem de fato precisa, levar esse acesso de qualidade a cada canto do país que tem um vazio assistencial muito grande. Esse é o nosso objetivo aqui, eu tenho certeza que é o objetivo de todo mundo que está aqui. Então, a gente trabalha com teleconsulta, que é a consulta médico direto paciente, que é o que a gente está discutindo aqui, a teleinterconsulta, que é a troca de experiência entre dois médicos, a gente faz bastante, e o telemonitoramento, o monitoramento de pacientes crônicos. Então, lá atrás, em 2016, a gente começou com o teleoftalmo, que é o projeto que eu vou tratar aqui especificamente, mas em 2018, a gente entrou com uma telemedicina em UTI, então a gente apoiou diversas UTIs, inclusive agora na pandemia, atuando e ajudando a levar essa medicina de qualidade para todos os cantos do país, e a gente faz também o pronto atendimento virtual, o nosso ambulatório virtual. A gente já fez mais de 80 mil atendimentos, a gente está há mais de 5 anos, já atuou em mais de 20 cidades, com mais 120 médicos e mais 8 especialidades médicas. Isso aqui não é para mostrar os nossos números, porque também não são tão absurdos, mas é para mostrar que a gente pode estar em cada canto do país, e que a gente pode, de fato, levar a medicina a quem precisa, a quem está lá no interior e não tem acesso ao médico. Eu sempre falo que é muito triste a gente imaginar que um paciente pode ter intercorrências, por exemplo, de um pé diabético, pode vir até a falecer, sendo que se eu tivesse uma teleconsulta por esse paciente, eu conseguiria identificar, conseguiria diagnosticar e conseguiria tratar esse paciente e não teria nenhuma intercorrência. Então, acho que é isso que a gente vem lutando esse tempo todo aí, nesses 5 anos que a gente está nessa batalha. Então, no Teleofital, o Teleofital é um projeto, vou voltar um pouquinho, um projeto em parceria com o Telesaúde do Rio Grande do Sul, o Estado do Rio Grande do Sul e o Ministério da Saúde através do PROAD SUS. Então, em 2016, a gente começou esse projeto idealizado lá pelo pessoal do Tele em 2016, que a ideia era otimizar o acesso da população a um diagnóstico oftalmológico, é aproximar esse médico oftalmologista do paciente da atenção básica para que esse paciente ele possa ter o seu diagnóstico precoce e aquilo não possa evoluir para uma doença irreversível, que aí sim a gente vai ter muitas mais complicações. E além disso, a nossa ideia é qualificar a fila de espera desse paciente, do atendimento oftalmológico para que a gente possa levar o paciente mais grave para ser atendido primeiro, presencial, quando ele precisar e resolver o problema dos outros à distância. A gente atuou, então, nas sete macro-regiões do Estado do Rio Grande do Sul, então, a gente implantou um consultório que a gente chama de consultório remoto em cada uma dessas cidades, Passo Fundo, Santa Rosa, Santiago, Santa Cruz do Sul, Farroupilha, Pelotas e dois em Porto Alegre. Então, aquele paciente que ele necessitava se deslocar lá do interior do Rio Grande do Sul até Porto Alegre para realizar um diagnóstico oftalmológico, para fazer uma avaliação pelo oftalmologista, a gente conseguiu dar essa possibilidade para ele na sua macro-região, com deslocamento muito mais baixo. Eu vou mostrar aqui um pouquinho mais adiante como é que é o nosso consultório que a gente estruturou. Qual foi a importância do projeto lá atrás? É claro, primeiro, ampliar a oferta de exames oftalmológicos. A gente entendeu que a gente tinha um gap grande entre a necessidade do paciente da atenção básica fazer um exame oftalmológico e, de fato, ele conseguir fazer, demorava muito tempo para conseguir fazer esse diagnóstico. Então, a gente ampliando essa oferta, colocando um consultório em cada macro-região, a gente daria uma amplitude nessa necessidade para esse paciente. Então, a gente conseguia resolver em parte esse problema. A gente queria ser altamente resolutivo, então a gente implantou, vocês vão ver, vários equipamentos oftalmológicos para a gente, de fato, resolver o problema daquele paciente. Para resolver mais ainda, no início do projeto, a gente fez uma parceria com o Ministério, a gente entregar lentes, entregar lentes corretivas, óculos para esse paciente. Então, a gente fazia o diagnóstico de erro de refração, a gente entregava os óculos. Então, aqui a gente não está falando só de se é legal ou se não é legal fazer o primeiro consulto, o primeiro diagnóstico via telemedicina. A gente está falando em mudança de vida. A gente fez um diagnóstico de duas crianças que tinham erro de refração, que tinham mais ou menos 9, 10 anos de idade, não lembro ao certo, e eram umas alunas que não conseguiam prestar atenção, não enxergavam bem na sala e hoje em dia elas são as melhores alunas. Então, a gente deu uma expectativa de vida para essas crianças. Então, totalmente diferente do que a gente discutir primeira consulta ou não primeira consulta via telemedicina. E qualificar filo de atendimento. então olhar para aquela fila, resolver os casos que a gente consegue resolver à distância e encaminhar para o presencial só o que de fato precisa de uma intervenção presencial. Esse foi o objetivo do projeto. Vou mostrar como é que funciona para vocês verem que é bem simples. no Telesaúde aqui do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, a gente tem dois monitores, uma câmera para os pacientes poderem ver o médico, a gente tem acesso remoto a uma câmera PTZ, que é uma câmera que fica nesses consultórios remotos, a gente tem a plataforma do Telesaúde que é para evoluir os pacientes, uma rede estabilizada e um link dedicado. Na sala de comando é isso, é isso que a gente tem, bem simples. O consultório, a gente, nessas sete macro-regiões, sendo que dois em Porto Alegre, então a gente tem oito consultórios idênticos a esse, plenzômetro, autorrefrator, tonômetro de sopro, lâmpada de fenda, a cadeira de refração, então aqui a gente consegue avaliar o erro de refração, o médico, a médica está aqui na tela, ela conversa com o paciente, ela vai mudando a lente à distância e vendo se esse paciente tem erro de refração e fazendo o diagnóstico, fazendo a prescrição e encaminhando para o médico da atenção primária. Então aqui a gente está falando de um projeto que faz essa conexão entre a atenção primária e a atenção especializada. super importante para a gente manter a linha de cuidado e manter a jornada de cuidado desse paciente. E aqui a gente tem o retinógrafo, onde o técnico de enfermagem ele faz essa imagem aqui e bate uma foto e encaminha para o médico que está à distância. Então, todo o processo do teleoftalmo, de todas essas máquinas que vocês viram, o técnico de enfermagem está ali junto com o enfermeiro, ele faz a avaliação, ele bate uma foto da retina e do paciente, encaminha para o médico que vai estar um time ele à distância recebendo, para esse médico poder fazer o diagnóstico e esse diagnóstico ele é entregue diretamente através da plataforma do telesaúde para o médico de atenção básica. Então a gente faz de fato todo o fluxo de atendimento desse paciente e não deixa escapar de nenhuma situação. Eu vou passar esse vídeo, não sei se vocês vão ouvir bem, mas eu posso explicar. Diz que a glaucoma leva a seguida, né? Foi lá na telesaúde quando eu vi o atendimento, assim, a dedicação das pessoas e aquelas máquinas, umas máquinas, para mim, era máquina de primeiro mundo, passava de uma máquina para outra, de uma máquina para outra e o carinho das pessoas atendendo. Então ela fala em máquinas de primeiro mundo, ela fala carinho das pessoas atendendo e ela fala que ela nunca imaginava ter aquilo. Então é isso que a gente espera quando a gente faz atendimento para qualquer público, ou nosso privado ou nosso público do sistema único de saúde. A gente quer um atendimento de qualidade, a gente quer oferecer carinho. Então assim, a telemedicina, apesar da distância, ela é muito, eu vou usar aqui uma palavra, mas ela é muito carinhosa, porque a gente, quando está à distância e eu sou médico, a gente faz isso há cinco anos, a gente quer ser ainda mais carinhoso porque a gente sente essa necessidade da aproximação. Então é isso que é legal de trabalhar. Então para vocês verem o diagnóstico que a gente fez, eu refrativo, mais 53 mil, catarata 3 mil, suspeita de glaucoma, alteração palpebral, ao todo a gente fez quase 72 mil atendimentos até agora nesse projeto. Desculpe, até dezembro do ano passado, desse ano a gente não colocou ainda, então tem mais. Então a gente, o que é principal aqui desse slide? Está piscando ali os números de atendimentos, mas eu quero reforçar aqui em cima, 95% dos pacientes disseram estar muito satisfeitos com o serviço de diagnóstico e oftalmologia. Então você vê aquele relato, aquela paciente lá atrás, a gente vai ver mais dois relatos de pacientes aqui, os pacientes são de fato muito satisfeitos, a gente viu o NPS do Einstein, 71, que é um NPS ótimo, a gente viu o nível de satisfação que a Luciana colocou de bom e muito bom também, acima de 90%, os pacientes se sentem de fato muito acolhidos e muito satisfeitos com esse exame à distância, eu vou mostrar até em um estudo científico que a gente fez nesse respeito. Então, não só a gente traz uma satisfação, como a gente é resolutivo. 70% dos casos que a gente atendeu à distância, a gente resolveu o problema do paciente sem ele precisar se deslocar para o médico presencial. O que significa isso? Sem ele precisar sair do interior do Rio Grande do Sul, pegar um ônibus, um carro, uma van, não importa, demorar 5, 6 horas para chegar em Porto Alegre para ser atendido para o médico e voltar. E a gente conseguiu fazer, então, mais de 30 mil atendimentos e no início do projeto fornecer mais de 10 mil ônibus. Vou mostrar um pouquinho de estudo, porque agora a gente está falando assim, não, tudo bem, vocês fizeram isso, mas e aí? Porque tem gente que ainda mais no meio médico, é muita ciência, vamos, não, e qual é o estudo que vocês fizeram? O que vocês conseguem mostrar a esse respeito? Então, vou mostrar primeiro aqui o estudo que é a primeira discussão que a gente tinha. Será que essas imagens que o técnico de enfermagem tira e encaminha para o médico avaliar? Será que são imagens boas? Porque esse é o risco, né? Se eu mandar uma imagem ruim, o médico fazer um diagnóstico ruim e não vai fazer sentido com a realidade. E nesse estudo que a gente fez, a gente publicou na revista AI, fatores de impacto 2.36, 98% das imagens oftalmológicas realizadas pelos técnicos enfermais são adequadas e podiam apoiar o diagnóstico. Tá bom, esses 2%, o médico está on time. Nessas imagens que não são adequadas, mas ele manda fazer de novo, volta e repete a imagem novamente. Mas a gente vê que um técnico bem capacitado com o apoio do médico à distância, ele consegue fazer imagens que transmitam o que o médico precisa ver e que ele consiga fazer um diagnóstico adequado. Esse é o primeiro estudo. Depois a gente foi ver, tá bom, as imagens são legais, mas vamos ver se a gente consegue melhorar a qualidade de vida desse paciente, né? Que é o que importa, a gente vai fazer um diagnóstico, que a gente quer melhorar a qualidade de vida dele. Então, a gente fez um estudo antes e depois de qualidade de vida, a gente avaliou a qualidade de vida dele antes de passar pelo teleoftalmo e depois do teleoftalmo. A gente chegou no índice 0 a 1, chegou no índice 0 a 85, que é um índice muito bom. Então, significa que ele melhora bastante, esses pacientes que foram atendidos pela gente nesse estudo, melhoraram bastante a qualidade de vida dele pós atendimento de telemedicina, que era igual à qualidade de vida que ele melhorava presencial. Então, assim, não existe muita discussão. A melhora da qualidade de vida dele pré e pós telemedicina é semelhante à presencial, com um fator a mais. A gente observou que quando a gente consegue equilibrar oferta e demanda na telemedicina, a gente consegue reduzir o custo de atendimento em até 31% quando comparado no presencial, por diversos motivos. Mas o mais simples agora é que um médico controla dois consultórios virtuais simultaneamente. Então, a gente consegue pelo menos dividir o custo médio e tem outros custos associados que eu não vou entrar em detalhes, mas a gente melhora a qualidade de vida. Então, o que eu falei lá, o nível de satisfação é muito alto, a resolutividade é muito alta, a gente melhora a qualidade de vida igual a gente melhora o presencial e a gente não consegue, se equilibrando oferta e demanda, reduzir o custo em 31%. Isso eu estou falando desse projeto específico de oftalmologia que mais de 90% dos atendimentos são primeira consulta. Mais de 90% é primeira consulta. Além disso, nesse projeto a gente entregou então para o Ministério um manual operacional do Teleoftal, protocolos clínicos em teleoftalmologia, manual clínico para médicos de atenção primária em saúde e um manual de um terceiro consultório que a gente está fazendo que é ainda mais específico do que esse. Funcionamento da sala. Então, isso aqui é a médica, então o paciente está na cadeira de refração, a médica está conversando com ele, está enxergando, lê as letras para mim, e ela vai mudando a lente à distância e essa é a câmera PTZ que ela controla a distância. Então, com essa câmera ela consegue ver a cálpebra, consegue ver o resto de um consultório, aqui está outro paciente sendo atendido por um técnico enfermário e ali a tabela de acuidade virtual. Agora, eu vou passar aqui o relato de BEV de dois pacientes, espero que o som esteja bom para vocês ouvirem, mas é só um cupurrizinho dessa qualidade toda que a gente vem falando e eu mostrei em números anteriormente. muito atenciosa, achei menos demorado do que o normal, o médico também, falando com ela no vídeo, foi a mesma coisa que tivesse presencial, não notei diferença nenhuma. Tranquilo, o rapaz que me entendeu foi excelente, passei por vários exames, coisa que a gente costuma fazer em outros locais e principalmente em óticas e a gente não faz nada nem parecido, então, eu me senti assim, muito bem tratada, foi uma experiência muito boa mesmo, sabe, na questão assim dos exames, eu vi que ele trocava, foram vários exames diferentes, exames que eu nunca tinha feito, então, foi uma experiência incrível, porque realmente eu acho que agora eu posso descobrir qual realmente o problema que eu tenho e realmente qual é o tipo de óculos que eu tenho que usar, porque além de eu ser diabética, tipo dois, então, isso faz uma grande diferença, fazer um exame mais minucioso, um exame mais completo, faz uma diferença, não é só ler a gente faz em autoescola, normalmente é o mesmo exame que a gente faz em outros lugares que a gente vai, eu achei excelente o trabalho de vocês, maravilhoso, e eu recomendo e com certeza eu vou voltar, ainda vou trazer minha filha que também está precisando. Então, assim, esses dois relatos que a gente traz, palavras como carinhoso, atencioso, menos demorado, imagina, ela saia lá do interior do estado do Rio Grande do Sul para vir a Porto Alegre para fazer o exame, ela está na sua macro região, excelente, ela fez vários exames que ela não fazia no presencial, experiência muito boa, incrível, isso que a gente quer levar mesmo, experiência muito boa, incrível para o nosso paciente, agora sim eu posso descobrir o meu problema, faz a diferença, e eu acho que o principal, eu vou levar minha filha, para a mãe falar que vai levar a filha para fazer alguma coisa, porque de fato ela deve ter sido, deve ter sido uma experiência fantástica em ser atendida por telemedicina, então era isso que eu ia passar, eu tentei ficar dentro do tempo, mas eu posso, estou aqui à disposição para a discussão, mas é a gente tentar levar uma medicina de qualidade a todos os cantos do Brasil com essas palavras, excelência, carinho, atenção, e que todas as mães queiram levar suas filhas, agradeço muito a presença e o convite, estou à disposição. Muito obrigada, doutor Felipe, pela sua apresentação, pelos adjetivos que eu amei, carinho, falou de carinho, falou de atenção, carinhoso, atencioso, muito bacana, ver isso chegar naquele que é mais vulnerável no atendimento do SUS. Então, eu gostei bastante da sua fala, teremos várias perguntas, mas eu passo a palavra agora para a doutora Sabrina Dal Bosco Gadens, que fará uma apresentação com o doutor Stefan Sperling. Então, eu passo a palavra por até 15 minutos, eles vão dividir o tempo, a doutora Sabrina é gerente de projetos digitais da Superintendência do Compromisso Social do Hospital Sírio-Libanês e o doutor Stefan é liderança médica do projeto PROAD-SUS. Então, passo a palavra à doutora Sabrina. Bom dia a todos. Então, nós também agradecemos pelo convite da deputada Adriana Ventura. Para a gente também é um prazer compartilhar um pouco dos resultados do projeto Regula Mais Brasil, que, na verdade, faz parte do portfólio de projetos PROAD-SUS do Hospital Sírio-Libanês, mas também é importante reforçar que esse projeto é um projeto colaborativo entre todos os projetos, entre todos os hospitais integrantes do PROAD-SUS. Então, acho que também antes de iniciar, Stefan, pode colocar em modo de apresentação já, por favor. O PROAD-SUS, né, ele se trata, então, do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS e que atualmente tem seis hospitais que praticam a sua filantropia por meio de projetos, né, junto ao Ministério da Saúde para transferir tecnologia e também que, principalmente, que sejam sustentáveis no Sistema Único de Saúde. Pode passar, Stefan, por favor. Então, primeiro, acho que é importante a gente trazer aqui que dentro do Regula Mais Brasil a gente vem compreendendo que o uso da telesaúde ela é muito mais um mecanismo que organiza, que tem o potencial de organizar os sistemas de saúde universais do que somente ofertar uma carteira de serviços de saúde digitais. Então, a gente pode dizer, entender a telesaúde como um serviço dos serviços de saúde que compõem as redes de atenção à saúde. Então, a gente também percebe, né, o potencial desse projeto do Regula Mais Brasil em fortalecer os atributos da atenção primária, especialmente de coordenação do cuidado, e do acesso. Pode passar, Steph, por favor. Então, dessa forma, a gente oferta três tipos de intervenções que têm o objetivo principal de colocar o paciente certo, no lugar certo e num tempo adequado. Pode passar. A gente tem o objetivo aqui de focar na teleconsulta, mas rapidamente eu quero contextualizar onde está a teleconsulta nesse projeto, né, que a gente entende que ela vem para organizar e apoiar a regulação ambulatorial. Então, a partir da teleregulação, os encaminhamentos referenciados pela atenção primária para a consulta na atenção especializada, elas são, esses encaminhamentos são avaliados a partir do emprego de protocolos, né, de acesso que foram desenvolvidos baseado em evidências e que foram nacionalizados pelo Ministério da Saúde. Então, esses casos depois que são aprovados para consulta presencial, eles também são priorizados de acordo com uma estratificação de risco. Pode passar, Stefan. Uma segunda ferramenta de apoio à regulação é a teleconsultoria, né, então a teleconsultoria ela apoia os médicos que atuam nas UBSs no manejo desses casos que estão no sistema de regulação, especialmente aqueles que estão desconformes com os protocolos e que a continuidade daquele cuidado deve ser feito ou mantido na atenção primária exclusivamente. A teleconsultoria ela também é uma ferramenta de teleconsultoria extremamente importante porque além de promover a individualização do cuidado e do cuidado centrado na pessoa, ela também tem o potencial de fortalecer a resolvibilidade da APS e também da e também a prevenção quaternária. Pode passar, Stefano. E por fim a teleconsulta, né, a teleconsulta ela foi incorporada como uma atividade desse projeto do Regula Mais Brasil no início da pandemia para apoiar as localidades que participam do projeto, vocês vão ver que a gente atua em todas as regiões do país, que estavam com seus serviços de saúde sobrecarregados ou com o seu acesso reduzido, especialmente os ambulatórios, mas principalmente para evitar a circulação de pessoas e a descompensação de doenças dos pacientes com condições crônicas. Então, dessa forma, os casos que são aprovados no sistema de regulação dessas localidades para diversas especialidades médicas, o Stefano vai mostrar para vocês, eles puderam optar pela teleconsulta durante a pandemia. Então, esses dados agora o Stefano vai apresentar para a gente. Bom dia a todos. Como Sabrina colocou, nossa operação de teleconsulta ocorreu em praticamente todas as macro-regiões do país. No município do Recife, representando o Nordeste brasileiro, em Porto Alegre, o Sul, Amazonas, o Norte e Distrito Federal, o Centro-Oeste. As volumetrias alcançadas em cada região dizem muito mais respeito à temporalidade em que a operação se iniciou do que, de fato, à adesão da localidade, do gestor local ou, de fato, dos usuários e usuárias do Sistema Único de Saúde, como nós vamos poder ver mais ao final em depoimento trazido tanto pelos profissionais que atuaram, enquanto teleconsultores e médicos ofertando teleconsulta, quanto pacientes atendidos pelo projeto. Importante perceber que a distribuição percentual de consultas realizadas no escopo dessa atividade ampliada de oferta de teleconsulta, ela obedece naturalmente, como Sabrina já trouxe, o elemento das filas que foram eleitas para a intervenção do projeto ao longo do seu primeiro triênio, mas é curioso observar também que o sucesso das teleconsultas e o acompanhamento dos pacientes representa muito do que estudos internacionais publicados por profissionais como a professora Bárbara Starfield e o professor Christopher Forrest já enunciaram a respeito do comportamento de encaminhamentos feitos pela atenção primária para atenção especializada. Então, o comportamento dessas especialidades médicas é muito parecido com o comportamento que as mesmas especialidades obedecem em outros sistemas universais em relação ao referenciamento de pacientes para que tenham o seu cuidado continuado em outro nível de atenção. É importante destacar também que no contexto da pandemia em que se deu essa operação, a possibilidade de ofertar para filas de espera como de cardiologia, endocrinologia, ortopedia, reumato, intervenções clínicas, significou para muitos pacientes a oportunidade de não terem o seu cuidado descontinuado e a sua condição crônica de base descompensada. Desde questões mais graves e aí os relatórios anuais da OCDE ainda registram o quanto a carga de doenças sobre a população que afeta a população em doenças cardiometabólicas e síndrome metabólica e doenças cardiovasculares é importante, mas também o desafio que significou para a nossa operação assumir o cuidado de pacientes, por exemplo, pacientes que convivem com quadros de dor crônica e que necessitam de outras intervenções que não só as metabólicas. Em relação ao comportamento das decisões de teleconsulta, na última teleconsulta afetada para o paciente, esse é um dado extremamente relevante porque sinaliza a capacidade de resolvibilidade do encontro clínico através de teleconsultas. Como vocês podem ver, 50% aproximadamente das teleconsultas ainda redundaram na necessidade de um encontro clínico presencial. Em nossa operação, é preciso destacar que parte dessas consultas se deverão ao fato do Sistema Único de Saúde, independentemente da localidade, ainda não está aparatado para conseguir absorver, por exemplo, solicitações de propedeutica armada, sejam exames físicos ou exame que necessita da manipulação de um outro profissional médico, até exames mais elaborados por via da teleconsulta. Então, um desafio junto com ofertar para o paciente um canal para que ele possa ser consultado por um médico à distância é também ofertar o pós-teleconsulta. As redes precisam estar aparatadas para que possam acolher essas necessidades de intervenção que vão se seguir e que não se resumem simplesmente à prescrição medicamentosa. Então, dessa parte de volumetria, a parte desses casos significaram isso, pacientes que precisavam de uma intervenção propedeutica que a teleconsulta ou que a gente não podia dispor de forma digitalizada na rede. Porém, 43%, quase 44% dos pacientes tiveram uma contrarreferência para a atenção primária, ou seja, a teleconsulta resolveu a necessidade clínica do paciente e ainda pôde contrarreferenciá-lo para que ele tivesse a coordenação de cuidado ofertada na atenção primária. Importante destacar essa porcentagem que é mais residual, mas que são de consultas presenciais imediatas por necessidade de urgência e emergência, a importância das redes entenderem essa rede e nos apoiarem. Como, por exemplo, a operação que ocorreu no Recife, do Sineide trouxe aqui, a gente tem experiências muito positivas com diversos serviços de referência do Recife, acho que o Procap, ela destacou importantemente, mas aqui pode ser destacado também, de serviços que entendem esse repertório digital e que apoiaram na necessidade de urgência e emergência um paciente avaliado à distância. Como foi trazido por outros colegas, é importante trazer uma métrica de satisfação de experiência do paciente. A gente sabe que a própria Escola de Economia de Harvard, a Escola de Negócio de Harvard, não recomenda fortemente o uso de NPS para encontros clínicos, para medir um encontro clínico, porém é uma ferramenta validada, era importante utilizar um instrumento validado, mais de 20% dos nossos pacientes, daqueles 8 mil, quase 9 mil pacientes que nós teleconsultamos, mais de 20% responderam a nossa mensagem de NPS, o que eu acho que sinaliza dois fatores, primeiro, o sucesso do engajamento e segundo, o paciente não só conseguir mobilizar uma tecnologia para ser teleconsultado, mas conseguir mobilizar a tecnologia para responder uma pergunta também, acho que isso vence um pouco os mitos ou preconceito de que o usuário do sistema único de saúde não vai conseguir mobilizar a tecnologia, o que ele precisa é que a tecnologia seja segurado, o acesso à tecnologia seja segurado e que tenha uma boa produção de encontro clínico para que ele se sinta confortável e consiga utilizar o canal e aí nós tivemos essa operação colaborativa não diz respeito apenas ao hospital sírio-libanês diz respeito a todos os hospitais que operaram em conjunto no Regula Mais Brasil com aí louváveis 88 de nota em relação ao NPS que é uma nota é um NPS bastante bastante invejável como vocês podem ver das nossas das nossas tags que os pacientes também sinalizaram é claro que a gente persiste com desafios bem importantes por exemplo a conexão não estava tão adequada a teleconsulta não foi resolutiva para o problema que ela apresentou exatamente essa não é a questão a gente sabe que a teleconsulta é um outro instrumento propedeutico para a gente poder oferecer acesso e coordenação de cuidado para o paciente porém a gente tem tags e avaliações bastante promotoras profissionais atenciosos consegui dar resolução a demanda clínica que eu apresentava tive facilidade em fazer a minha consulta e aqui acho que nada melhor do que o próprio o próprio profissional e o próprio paciente usuário do sistema único de saúde para dizer da nossa operação só vou pedir um minuto para confirmar se eu compartilhei o áudio para que vocês possam ouvir depoimento estava compartilhado sim a teleconsulta oferecida pelo Regula Mais Brasil garante facilmente acesso a um médico especialista mas como funciona o médico faz o encaminhamento para a especialidade desejada o time de reguladores do projeto avalia o encaminhamento e sinaliza a marcação da consulta para o ambulatório virtual o caso então é agendado pelo complexo regulador e a unidade básica de saúde informa a data e hora ao paciente com apenas um clique e alguns passos o paciente poderá realizar sua teleconsulta de forma simples segura e sem sair de casa com a teleconsulta é possível realizar atendimentos em todo o território nacional de forma otimizada sem perder a qualidade do encontro clínico mas o que os pacientes estão achando dessa experiência foi muito confortável foi uma consulta que eu tive como se ele tivesse eu ao lado dele é um projeto que eu acho que deveria já ter há muitos anos eu até me assustei fiquei super feliz porque já tinha muito tempo que eu estava esperando mais de seis meses manda tudo direitinho explica é de fácil acesso qualquer pessoa mesmo que não tenha qualquer entendimento muito profundo com as redes consegue sim fazer essa consulta as pessoas me perguntam ah mas teleconsulta ah não acho que isso não funciona mas funciona sim funciona como uma consulta normal no início eu achei meio diferente porque a gente não é presencial mas olha foi bem natural foi bem como se eu estivesse na frente dela conversando com ela ela me deixou bem à vontade em relação ao meu filho mais ainda porque ele é especial é muito difícil então para mim foi uma surpresa e foi muito bom excelente eu acho que a atenção que eu obtive dela em algumas consultas que eu já tive anteriormente eu não tive a empatia que eu tive dela é uma coisa onde você pode fazer em qualquer lugar coloca no horário da agenda eu tinha uma consulta em sistema que estava há meses sem essa sem ser atendida e graças a isso flui o rápido imagina todo mundo que está esperando uma consulta se for dessa forma todo mundo vai ser bem atendido e atendido rápido eu achei melhor por vir de chamada do que próprio no consultório sabe foi muito melhor algumas pessoas que não podem sair de casa dificuldade entendeu alguns problemas talvez poderiam até se resolver com a teleconsulta entendeu porque ele passa até encaminhamentos a pessoa precisar de medicamento facilita para a pessoa entendeu que tenha problemas de locomoção essas coisas assim para mim facilita bastante porque às vezes a gente espera muito na fila de espera e se esperando e assim eu achei que foi muito rápido olha vou te dizer que eu amei eu já tive várias consultas em médicos particulares e tudo e para mim foi a melhor consulta que eu tive até hoje na área de endocrinologia eu até nem tinha essa questão da distância eu senti ela muito perto além do acolhimento e assistência à saúde que os pacientes de todo o Brasil recebem a teleconsulta se tornou uma ferramenta valiosa e eficiente para os médicos cuidarem de quem mais precisa conheça a visão dos médicos responsáveis pelos atendimentos a teleconsulta ela traz um grande benefício que é a promoção da equidade e ela pode se relacionar tanto antes no mecanismo que a gente pode utilizar como uma qualificação e até uma priorização desses pacientes que tem dificuldade de acesso seja por barreiras geográficas seja por barreiras físicas né mas ela é uma ferramenta potente para aumentar o nosso alcance no cenário do SUS a grande missão que eu tirei da teleconsulta com relação a questão da consulta presencial é que ela se relaciona né ela não é ou a consulta presencial ela é mais a consulta presencial e ela pode sim ser feita antes da consulta presencial contanto que seja entendido que em algum momento pode haver necessidade dessa segunda prática eu no começo eu era reticente quanto ao projeto de teleconsulta mas hoje em dia depois de quase um ano de prática com isso dá pra ver que a gente consegue ajudar bastante gente bom o maior benefício do atendimento via teleconsulta eu acho que é a gente conectar alguém que está tão longe que às vezes não tem acesso a um especialista então a gente conseguir conectar essa pessoa conosco e ajudar é extremamente gratificante e resolutivo isso é muito legal ela se tornou uma consulta como qualquer outra onde o médico é capaz de ouvir é capaz de orientar e é capaz de dar condutas tem determinados atendimentos e demandas que você não necessariamente precisa tocar o paciente com as mãos você se torna presente da mesma forma quando está no real eram pessoas que não tinham acesso esse acesso era muito demorado a partir do momento que a gente pula essa etapa a gente quebra esse muro é notável que a gente muda a história natural do sistema único de saúde a importância da teleconsulta vai ser complementar a esse sistema ordenado longitudinal de cuidado não existe telemedicina na verdade existe medicina não existe teleconsulta existe consulta um nome novo às vezes nos distancia do que na verdade é na prática que é cuidar de pessoas a teleconsulta ofertada pelo Regula Mais Brasil está transformando o acesso à saúde no país fortalecendo a equidade no cuidado em relação a apresentação do nosso projeto acho que eram essas as considerações que precisavam ser feitas e aqui eu passo a palavra a deputada Adriana Ventura para a sequência da nossa sessão obrigado muito obrigada doutora Stefan agradeço também a doutora Sabrina que o antecedeu pelas apresentações esses depoimentos realmente me encantaram porque alguns tão espontâneos falando do preconceito inicial ah não sei me falaram eu achava que não e é muito interessante ver o que acontece depois e uma coisa que eu me questiono aqui é que muitos argumentos daqueles que não são favoráveis da teleconsulta eles falam que afeta a relação médico-paciente e esses depoimentos mostraram que as pessoas se sentem acolhidas tem carinho tem proximidade então é uma coisa para a gente avaliar então é muito bom trazer essa discussão aqui bom eu só queria agora eu vou passar a palavra para os nossos parlamentares para eles fazerem as considerações as ponderações as preocupações e depois nós passaremos para cada convidado cinco minutos para considerações finais e respostas de perguntas que chegaram de parlamentares e da internet depois eu lerei as perguntas mas inicialmente eu passo a palavra aqui para o doutor Pedro Westphalen que é da diretoria da frente já falaram que teve uma troca que eu vou passar para a doutora Soraya que aliás mesma coisa é da diretoria da frente super atuante médica defensora da telemedicina da telesaúde e ela também é uma das coautoras do PL da telemedicina que aprovaremos depois de todas essas audiências e debates então eu passo a palavra para a doutora Soraya Manato posteriormente para o doutor Pedro Westphalen obrigada a todos os palestrantes muito muito agregador e muito nos trouxe de de subsídios importantes eu quis fazer parte dessa frente parlamentar da telemedicina sendo médica sem ser corporativista mas já sendo corporativista e nós médicos temos que proteger a nossa profissão afinal de contas o médico ele se dedica muitos anos a ter um diploma a ter uma especialização e como eu já falei e repito o médico residente ele é escravizado mesmo durante quatro a seis anos para ter uma boa formação e os médicos brasileiros são muito bem formados nós sabemos desse ato que existe dentro do SUS né que os pacientes esperam seis meses um ano para uma consulta isso na realidade não é culpa do médico é culpa do sistema então a telemedicina ela veio para resolver esse problema que na realidade o problema não é médico então quando nós vemos sou a favor da telemedicina isso faz parte da modernidade e não tem como retroagir mas quando nós vemos uma médica por exemplo a teleoftalmologia uma médica né no seu consultório e lá na ponta na unidade básica de saúde uma técnica de enfermagem atendendo esse paciente na realidade ela está ocupando o lugar de um médico que poderia estar nessa unidade básica de saúde sendo remunerado dignamente mas não lá na unidade básica de saúde sai muito mais barato contratar uma técnica de enfermagem como nós vemos também técnicos de enfermagem fazendo pré-natais e pedindo exames completamente errados mas hoje em dia né o SUS por todas as dificuldades que vem passando essas são as soluções que os nossos prefeitos tem tomado para resolver o problema financeiro e isso é grave então eles nos chamam de corporativista nós não podemos admitir esse tipo de coisa mas é uma realidade então nós eu quis fazer parte dessa frente parlamentar para a gente regulamentar determinadas coisas para o médico não ser trocado por uma técnica de enfermagem para o médico não ser contratado perder os seus postos de trabalho que são importantes para a população brasileira como eu já disse você não pode comparar a formação de um médico com uma técnica de enfermagem em relação a assistência específica a esses pacientes e isso muito nos preocupa e nos deixa bastante tristes entendeu eu acho que a telemedicina a teleconsulta ela é muito importante e ela é tão importante quanto a consulta presencial mas tem regulamento isso daí e o nosso objetivo é regulamentar esses detalhes e uma coisa que me chamou a atenção foi que o doutor Felipe Cabral ele falou que ele já exerce a teleconsulta a telemedicina há cinco anos chamar a atenção que a teleconsulta só está permitida no Brasil a partir de final de março início de abril de 2020 quando foi decretado estado de calamidade aqui no nosso estado por causa da pandemia do coronavírus então nós também já sabemos que tem estados que exercem a telemedicina há mais de dez anos e isso é irregular então o objetivo dessa frente o objetivo de eu fazer parte dessa frente é justamente para que a gente possa regulamentar e o médico que tem uma formação excelente são muitos anos de estudo não ser escravizado e um ponto que eu chamei a atenção aqui é que médicos que fazem telemedicina em hospitais particulares estão sendo cobrados pela direção do hospital em termos de produtividade ele ganha por período se ele faz menos de dez consultas por período ele está sendo cobrado que a produtividade dele está baixa então é isso também que nós queremos regulamentar para não escravizarmos ainda mais esses médicos então esses pontos que eu queria colocar em relação em termos da tele teleconsulta oftalmológica entendi bem mas eu gostaria de saber de alguns expositores um ou dois como que eles fazem o exame físico e como que eles estão usando essa tecnologia qual a tecnologia que eles usam para manter essas consultas em total sigilo que é o que se exige numa consulta normal muito obrigada obrigada doutora Soraya pelas suas considerações essa questão da remuneração essa questão da remuneração também é uma questão recorrente que já foi trazida por alguns médicos da comissão nós inclusive fizemos um outro seminário um outro evento e eu acho que tem que voltar para a pauta porque é uma questão que temos que discutir até para que todos debatam fique tranquilo fiquem tranquilos e que a gente possa discutir para chegar realmente no consenso em relação a isso vou passar agora a palavra para o nosso querido deputado Pedro Westphalen coautor do PR de telemedicina também e diretor aqui também da diretoria da nossa frente da telesaúde super atuante deputado Pedro Westphalen muito bom dia deputada Adela Ventura deputada Soraya Manato uma grande manhã uma grande uma grande audiência pública alta qualidade quero agradecer a participação de todos e cumprimentar pela iniciativa de um instrumento que veio para ficar e veio para se consolidar e trouxe aqui experiências da mais alta qualidade agradecer a Dulcineia secretária de saúde do Pernambuco pelas experiências lá acontecidas ao Felipe César nosso conhecido aqui do Luiz de Vento aliás o Luiz de Vento é um hospital que tem primado pela qualidade pelo acolhimento é um hospital que tem enfrentado os desafios de se modernizar e ser hoje um dos maiores hospitais do mundo entre os 68 maiores hospitais melhores hospitais do mundo sem dúvida nenhuma do Brasil entre os primeiros a cumprimentar ao seu administrador Mohamed e ao Felipe pela sua exposição a Luciana que fez a sua exposição também a Sabrina o Sr. Libanês e a Luciana do Monte Livro as manifestações dos pacientes foram também importantes e os resultados estão aí quero dizer que como como médico nós temos assim que entender que a telemedicina não pode não pode descambar para quem não tem qualidade em fazê-la então esses três hospitais são hospitais referenciais que fazem com muita qualidade esse atendimento na ponta de lá a Soraya manifestou de maneira adequada da importância de ter de ter um médico onde tiver um médico vamos levar um médico até lá sem dúvida nenhuma nós temos que aperfeiçoar esse sistema que está dando resultados extraordinários e a Adriana quando pegou esse tema eu logo me interessei por ele porque essa pandemia nos trouxe problemas mas também vai nos deixar legais importantes e um deles é consolidar instrumentos que não vão deixar de acontecer nós vamos aperfeiçoar a terapia gênica nós vamos aperfeiçoar certamente a produção de vacinas no Brasil nós vamos aperfeiçoar a cirurgia robótica no Brasil são instrumentos que estão à disposição do cidadão e nós temos que levar isso na ponta de atendimento a pandemia nos expôs a essencialidade do sistema único de saúde no Brasil a importância que ele teve mas também as suas mazelas as dificuldades de um dos quatro pilares que nós temos que fazem a saúde que é o acesso ao paciente é a qualidade desse acesso a gestão e o financiamento então assim assim como o sistema único de saúde fez a diferença em relação em relação ao combate à pandemia há também a ação de experimentar fez a sua diferença e mostrou a sua importância de complementar solidariedade nesse sistema tanto é que o sustento privado está atendendo ao sistema único de saúde se complementam são necessários como se fosse também muitas vezes a ineficiência da aplicação de recursos no sistema único de saúde então nós temos que cuidar em que as profissões sejam valorizadas estejam presentes nesse processo mas que não se faça a a a a de maneira que qualquer pessoa vá fazer telemedicina nós temos eu como deputado por várias empresas que querem fazer telemedicina sem o corpo técnico sem aparelhagem sem equipamento adequado sem expertise adequado para levar lá no Chuí ou lá no norte no nordeste a tecnologia de última geração e ser aplicada adequadamente então eu quero como médico agradecer as explanações foram maravilhosas nós temos um grande passo para dar para frente cuidando sim dos médicos não se perde a relação médico-paciente se valoriza nós temos que encontrar mecanismos para que o sigilo seja mantido evidentemente já temos esses mecanismos eu vejo neste momento nós vamos ter muito trabalho Adriana mas eu tenho convicção que nós vamos chegar a um bom senso porque a natureza nos ensina que nós atingimos os objetivos quando nós conseguimos ter flexibilização nos objetivos que nós queremos alcançar estão aí os rios que chegam ao mar que contaram montanhas nem o rio atravessa a montanha pelo meio ele vai contornando e certamente nós vamos chegar lá no final desse trabalho da Adriana Aventura a um denominador comum que beneficie fundamentalmente o objetivo de todos nós aqui que é o paciente todos nós estamos aqui pelo paciente olhando o ser humano que precisa dos atendimentos nossos e esse parlamento nessa pandemia tem colaborado muito sim tem todos nós temos de uma maneira ou de outra participado efetivamente com reuniões fazendo com que haja um aprimoramento dessas questões que vieram para ficar e a telemedicina a teleconsulta é uma delas essa é minha participação é minha colaboração e meu compromisso permanente poder dar o melhor que nós temos para poder fazer com que aquele que é o objetivo de nós estarmos fazendo política médio que sou político que sou vocês que estão fazendo tecnologia de ponto e atendimento possam colaborar para nós termos um país melhor mais justo mais fraterno e com menos desigualdades muito obrigado muito obrigada doutor pedro best falem nosso querido deputado pelas suas considerações tem várias questões a serem debatidas algumas preocupações eu acho que todas são legítimas eu acho que a grande beleza como disse o deputado pedro aqui é como a gente constrói dando acesso a quem precisa democratizando porque o que a gente viu aqui hoje nessa manhã que aliás eu agradeço imensamente a todos os palestrantes o trabalho sério estruturado então tem claro que tem questionamentos e onde não tem infraestrutura e onde não tem isso mas aqui a gente precisa buscar soluções juntos porque o objetivo é que a gente se una em prol da nossa população para dar acesso para democratizar acesso e que todos de certa forma sejam atendidos nas suas preocupações ou pelo menos que elas sejam minimizadas então eu agradeço muito a explanação eu gostei muito dos números dos dados que vocês trouxeram da resolubilidade do aumento de eficiência e de todas as outras questões e desafios que foram colocados aqui pelos palestrantes eu estou com várias perguntas aqui para serem respondidas então eu vou fazer as perguntas aqui para que todos ouçam e depois eu passo para cada palestrante por cinco minutos para suas considerações finais e respostas e depois nós encerraremos o evento então vamos lá as perguntas para a doutora Dulcineide Oliveira depois desta experiência na secretaria como você enxerga a essencialidade da telemedicina num futuro pós pandemia a segunda pergunta vocês encontraram algum tipo de resistência dos profissionais de saúde na implementação das teleconsultas e a terceira pergunta você citou que a unidade a universidade federal de minas gerais apoiou o estado de pernambuco com o teleeletrocardiograma acho que isso mostra a importância de não limitarmos a territorialidade na prática da telesaúde como você vê isso essas são as três perguntas da doutora Dulcineide para a doutora Luciana Borges a experiência de uso em São Paulo parece bem avançada como você enxerga a implementação da telesaúde no SUS no resto do país segunda pergunta qual impacto teria nas atividades de vocês caso haja impedimento de uma primeira consulta ser à distância a terceira pergunta fizeram alguma análise de complicação em pacientes que foram acompanhados só pela teleconsulta desde a primeira essas são as perguntas da doutora Luciana agora perguntas para o doutor Felipe Cabral qual a plataforma barra software é utilizada para a realização da teleconsulta segunda pergunta a oferta deste serviço do hospital Moinhos de Vento é para comunidades de difícil acesso ou também para centros urbanos maiores terceira pergunta o treinamento dos técnicos que usam as máquinas para a oftalmologia é remoto e aqui tem mais uma pergunta para ele que é o Kremers publicou resolução limitando o uso da teleconsulta apenas para o estado em que o médico possui registro é o tema da limitação territorial qual a sua opinião sobre isso agora as perguntas para a doutora Sabrina e para o doutor Stefan no início da pandemia com a implementação da teleconsulta você acredita que houve algum tipo de preconceito da população em relação ao teleatendimento segunda pergunta e com relação ao uso da teleconsultoria como você enxerga a recepção dos profissionais de saúde doutor Stefan primeira pergunta em relação às crianças a partir de qual a idade aconselhada a teleconsulta e a segunda pergunta qual a maior dificuldade ou maior entrave a disseminação da prática da telesaúde no SUS essas são as perguntas agradeço a quem fez as perguntas parlamentares e perguntas da internet que foram coletadas agora eu passo a palavra para as considerações finais por até cinco minutos da doutora Dulcineide Oliveira tá mudo o seu microfone doutora Dulcineide eu sempre faço isso desculpa em relação à primeira questão na verdade todos os colegas já responderam a essencialidade da continuidade da telemedicina do atendimento aquela teleconsulta a gente trouxe isso também na pesquisa de satisfação do usuário a gente entende que é essencial como possibilidade complementar para o cuidado e acompanhamento dos nossos pacientes a gente já teve aí nesses resultados que foram trazidos uma amostra significativa do que isso representa a potência que tem a telemedicina para garantir a democratização e o acesso do cuidado da nossa população e aqui na segunda questão sobre a resistência dos profissionais de saúde eu falei no início da minha apresentação também sobre a questão da EAD a dificuldade que a gente tinha de implantar EAD no Brasil e agora a gente está vivenciando um processo parecido na área de saúde onde a gente teve uma disruptura incrível com a pandemia que trouxe todo esse legado que a gente está trazendo aqui para discussão e para pautar todos esses pontos que são essenciais para que a gente possa ter a institucionalização da telemedicina no Brasil não dá para a gente vai ter que debater muitas vezes ainda eu acredito para chegar a um consenso a uma coisa mais estruturante que garanta todas as nuances necessárias para que essa política ela se consolide no Brasil aí aqui na segunda questão como eu falei a questão cultural ela é ainda uma resistência mas a gente teve uma experiência que foi maravilhosa sobre a questão de como capacitar os nossos profissionais de saúde profissional de saúde o MED todos eles também tem suas comorbidades também tem suas necessidades de saúde e nós tivemos que garantir o isolamento também de alguns profissionais e esses profissionais acima de 60 anos principalmente eles tiveram mais dificuldade pela questão cultural a questão do letramento digital então eu me emocionava eu sou realmente uma grande entusiasta com a telesaúde há muito tempo me deixava muito feliz de ver um médico se esforçando às vezes pedindo ajuda até o seu neto para poder entrar e estar com a gente querendo levar sua contribuição enquanto médico toda sua bagagem para não deixar de assistir os pacientes que estavam precisando dele então isso é uma coisa que a gente precisa pontuar que ocorreu conosco na experiência de Pernambuco e acredito que isso deve ter ocorrido em várias regiões do país então a questão cultural ela é gradual eu trabalho com tecnologia desde 15 anos de idade e sempre a gente tem resistência inicial mas devido a necessidade e a telemedicina veio até a ser um EPI como diz o professor Chau da USP foi um EPI também para alguns profissionais de saúde nesse momento da pandemia garantindo isolamento e a sua saúde mental no sentido de estar ali contribuindo não deixando de trabalhar também dando sua contribuição era esse o apelo que os médicos faziam para a gente eu preciso ajudar o meu país eu preciso ajudar a nossa população então o esforço foi muito grande mas a gente está aqui trazendo os resultados mesmo que ainda iniciais mais importantes para nosso país a outra questão em relação ao apoio que extrapola a territorialidade eu acho isso muito importante e acho uma estratégia muito significativa do Ministério da Saúde de identificar núcleos estaduais de telesaúde de núcleos universitários que tem uma determinada expertise como é o caso da Universidade Federal de Minas Gerais que foi contratada que existe um convênio com o Telesaúde Brasil Redes para que essa universidade com toda a sua expertise de mais de 15 anos na área de telecardiologia possa estar laudando possa estar fazendo o trabalho de diagnóstico à distância para todo o Brasil então eu acho esse trabalho é muito importante nós tivemos muito apoio estamos iniciando ainda aqui em Pernambuco mas fizemos um trabalho extraordinário muitas videoconferências com a Universidade Federal de Minas e estamos fazendo 80% da implantação de todo o processo de implantação do TLCG no nosso território à distância usando EAD usando as ferramentas remotas em tempo real para fazer todo o processo então a gente está se adaptando nesse modelo virtual e a gente está vencendo também essas barreiras todas culturais e de necessidades locais importantes a infraestrutura ela é ainda um ponto crucial aqui no estado de Pernambuco eu gostaria de ressaltar que está sendo finalizada a implantação da REPEP uma rede que vai levar fibra óptica e linkar todos os pontos possibilitar linkar todos os pontos de saúde aqui do nosso estado a ideia é conectar todos os nossos hospitais com uma potência maior de infobia para que garanta chegar e disseminar mais ainda os serviços de telesaúde também dentre outros isso é fruto de uma parceria pública e privada e tem a expertise da RNP da rede nacional de pesquisa que apoiou esse projeto coordenado pela secretaria de ciência e tecnologia de Pernambuco e eu tive o prazer de participar do GT do grupo de trabalho no início da discussão da construção da REPEP aqui no nosso estado então era isso essas são as minhas considerações finais e gostaria de agradecer me senti muito honrada de estar aqui com vocês muito obrigada e parabéns a todos pelas explanações e o sucesso de todos os projetos que eu tive o prazer de conhecer aqui muito obrigada doutora Dulcineide Oliveira pelas suas considerações agora eu passo a palavra para as suas considerações finais para a doutora Luciana Borges por até cinco minutos obrigada deputada bom a primeira pergunta sobre a a implementação da telesaúde no resto do país né primeiro lugar eu acho que iniciativas como essa aqui desse seminário assim como a iniciativa que eu até comento aqui na minha apresentação da OPAS né com o compartilhamento de experiências né diversas no país eu acho que é de extrema importância aí para a gente poder identificar oportunidades e estratégias que podem ser implementadas em todo o país em segundo lugar eu acho que a gente é importante a gente não subestimar talvez o uso da ferramenta pelos pacientes no SUS né acho que a gente mesmo na iniciativa privada na saúde suplementar não são todos os pacientes que vão também usar o teleatendimento né então assim no SUS não vão ser todos não vão ser todos mas vai ter uma parcela que vai se beneficiar desse teleatendimento e a gente pode sim iniciar o teleatendimento para aqueles pacientes que vão aderir que vão ter recursos tecnológicos ou até facilidade de mexer nos dispositivos e a gente vai se surpreender né a gente tem aí a nossa experiência que os idosos a gente acha que não vai usar bem a ferramenta eles aderem super bem eles gostam eles passam a estabelecer um contato bem próximo com a equipe e nessa pergunta também acho que cabe aí o ano passado a gente teve uma experiência de ter um projeto para o ADSUS que era o consultório digital com uma ferramenta disponibilizada para as equipes da atenção primária esse projeto está um pouco congelado no momento mas também acho que iniciativas do Ministério da Saúde que disponibilizem ferramentas para serem usadas pelas equipes em todo o país também acho que é algo bem importante para essa disseminação o impacto se houvesse o impedimento de uma primeira consulta à distância eu estava até conversando aqui que estava com a minha equipe trocando um pouco e a gente até pensou seria talvez um retrocesso nesse momento porque a gente identificou nesse cenário deste um ano o quanto o atributo da atenção primária do primeiro contato onde depende da questão do acesso da acessibilidade do paciente ao serviço da saúde ele foi ampliado com o uso do teleatendimento acho que vocês viram aí nos nossos depoimentos assim como nos demais depoimentos que foram também apresentados que pacientes que muitas vezes não tem oportunidade de acessar o serviço de atenção primária eles através da ferramenta do teleatendimento eles tiveram essa oportunidade então eu entendo nesse momento que se a gente impedisse isso de acontecer a gente estaria impedindo o acesso do paciente então acho que a gente tem que pensar bastante nisso uma oportunidade a mais que a gente está dando aos nossos pacientes para acessarem os serviços de saúde e por último a pergunta se teve alguma análise de complicação em pacientes que foram acompanhados só por teleconsulta então acho que primeiro lugar também é de pensar que evento adverso ele pode ocorrer em qualquer cenário ele vai ocorrer no atendimento presencial e ele pode ocorrer no teleatendimento sim nós monitoramos aqui nós temos uma política bem forte de segurança do paciente nós temos uma ferramenta de notificação de incidentes de segurança do paciente e até o momento no nosso cenário nós não identificamos nenhum evento relacionado ao uso do teleatendimento pelos nossos serviços agradeço mais uma vez ao convite a participação agradeço aos meus colegas aprendi bastante também com vocês e parabenizo também a frente parlamentar por essa iniciativa e pela essa atuação em prol da telesaúde de forma qualificada e regulamentada no país muito obrigada doutora Luciana Borges eu também agradeço a participação do doutor Regi doutora Cássia e doutor Diego também que foi muito interessante os depoimentos e a disponibilidade agradeço a todos vocês pelo trabalho passo a palavra agora para o doutor Felipe Cabral para suas considerações finais e respostas por até cinco minutos muito obrigado deputada Adriana eu vou começar agradecendo mais uma vez o convite e falando que eu me senti muito honrado de estar aqui eu falei com algumas pessoas no meu convívio que eu já apresentei a telemedicina já falei em diversos locais e foi a primeira vez que eu fiquei nervoso em falar porque falando aqui para os nossos representantes para os deputados representantes do povo da gente que está aí eu achei foi muito legal e muito desafiador para mim então já por isso eu começo agradecendo muito as palavras do deputado Pedro doutor Pedro muito obrigado mais um evento que a gente participa junto essas palavras sempre abrilhantaram o nosso trabalho e cada vez mais a gente tem vontade de fazer e também agradeço muito mesmo as palavras da deputada e doutora Soraya que assim como eu também defende a participação dos médicos e a influência dos médicos no processo do cuidado de saúde que é super importante então só para deixar registrado nenhum diagnóstico e nenhuma avaliação de paciente passa sem a avaliação do médico então assim o médico não é substituído em nenhum dos nossos atendimentos de telemedicina e todas as avaliações passam por médico e o médico está presente ali todos os locais tem médico e todas as avaliações oftalmológicas passam pelo médico oftalmologista super importante deixar registrado e a importância da discussão e da riqueza que essa frente parlamentar está trazendo para a discussão de um tema tão importante então a gente ouvia opiniões também diferentes fazem com que a gente consiga chegar num caminho comum e com o objetivo único que a gente quer deputada Soraya deputada Adriana deputada Pedro que é levar uma medicina de qualidade entregar uma medicina de qualidade para os nossos pacientes que eles de fato precisam então a riqueza dessa discussão faz com que eu me anime ainda mais em continuar evoluindo na medicina na telemedicina sobre as perguntas que foram feitas o Laurentino perguntou qual plataforma é o software utilizado é uma plataforma do Telesaúde Rio Grande do Sul que ele faz parte do Telesaúde Brasil Reis que é o programa do Ministério da Saúde é uma plataforma desenvolvida por eles com toda a garantia de toda a segurança inclusive uma das perguntas da Soraya da deputada Soraya desculpa Ana Carolina perguntou a oferta desse serviço no Moisa para a comunidade difícil acesso ou também para os centros urbanos esse oferta de teleoftalmologia ele passa pela regulação então a gente faz a avaliação dos pacientes o médico da atenção básica solicita uma avaliação por telemedicina desses pacientes então ele entra num processo de regulação e os pacientes são atendidos o treinamento dos técnicos é feito localmente e retreinados esses técnicos localmente por especialistas nos equipamentos eles fazem todo esse treinamento eles são liberados a manipular os equipamentos quando eles estão reconhecidamente treinados a isso e o CRM publicou resolução limitando os estados essa é uma pergunta polêmica se a gente for avaliar o mundo os Estados Unidos é assim também tem uma certa territorialização do atendimento médico Canadá é assim também eu passo essa pergunta para os deputados que é quem tem que de fato fazer a lei e entender o que é melhor para a gente na minha humilde opinião eu entendo que se a gente conseguir levar uma medicina de qualidade em todos os cantos do país faz mais sentido para mim mas eu entendo que isso é uma discussão um pouco maior do que eu devo fazer uma discussão na canoa de deputados essa frente parlamentar eu acredito que devo tratar sobre esse assunto também que é uma e vai ser uma resposta para a sociedade super importante e sobre a primeira consulta eu concordo com a Luciana eu acho que é um retrocesso e aí eu me posiciono isso me posiciono forte acho que é um retrocesso a gente não a gente não permitir a primeira consulta porque eu entendo que a gente consegue ampliar o cuidado com a primeira consulta muitas delas como a gente viu em todos os projetos nossos aqui são altamente resolutivas e é um médico que vai estar fazendo esse médico ele vai entender se aquela primeira consulta não for suficiente ele vai remeter ao paciente a uma consulta presencial então muitas vezes é muito importante a gente ter uma primeira consulta à distância com o médico para que ele possa encaminhar esse paciente para o presencial do que ele não ter essa consulta e não ter nem certeza se ele precisa ir para atendimento presencial ou não então mais uma vez eu agradeço que me despeça deputada Adriana muito obrigado pelo convite muito obrigada doutor Felipe Cabral pelas suas por tudo que você compartilhou e pelas suas considerações passo a palavra agora para a doutora Sabrina Gadenzi e para o doutor Stephanie Spelling por até cinco minutos para considerações finais e respostas muito obrigada vou começar então Stephanie primeiro respondendo então a pergunta sobre se no início da pandemia a implementação da teleconsulta gerou algum tipo de preconceito pela população eu acredito que houve um estranhamento inicial durante o agendamento principalmente porque eram pacientes que estavam no sistema de regulação já há algum tempo aguardando essa consulta presencial então quando recebiam a ligação para fazer o agendamento havia sim um estranhamento então acho que não é nem um preconceito na verdade mas talvez uma desconfiança em relação àquele serviço realmente está sendo ofertado aquele atendimento está sendo disponibilizado via teleconsulta então o Stefan depois pode até complementar mas na minha visão não houve exatamente um preconceito sobre a segunda pergunta em relação ao uso da teleconsultoria como nós enxergamos a recepção dos profissionais de saúde que a gente até trouxe um pouco na apresentação então de novo reforçando sobre o uso da teleconsultoria eu acho que ela é uma ferramenta extremamente importante potente para a individualização do cuidado e para aumentar mesmo a resolubilidade da atenção primária a gente escuta isso em muitos relatos também dos médicos que utilizam a teleconsultoria mas de fato a gente entende que ainda precisa sim ela precisa ser mais disseminada e melhor utilizada inclusive porque os profissionais os médicos especialmente mas não só que utilizam o canal de teleconsultoria possuem um índice de satisfação um NPS super elevado inclusive mais elevado do que a teleconsulta o nosso NPS de 92 do uso de canal de teleconsultoria então por fim antes de passar a palavra para o Stefan eu queria só reforçar que a transformação digital como muitos falaram aqui nos serviços de saúde é um caminho sem volta e eu acho que superar a cultura tem sido mais desafiador do que a própria tecnologia então para que tudo isso aconteça o que a gente tem conversado aqui especialmente dessas perguntas que eu recebi a gente precisa também investir em estratégias de engajamento para promover a adesão dessas soluções digitais não só do paciente mas também dos profissionais de saúde e dos gestores de saúde e que seja muito em consonância com a estratégia de saúde digital nacional até 2028 que foi publicada ano passado pelo Ministério da Saúde então mais uma vez obrigada deputada Adriana pela oportunidade parabéns pela iniciativa foi uma honra dividir esse espaço e conhecer mais tantas iniciativas de telemedicina que estão acontecendo no nosso país na sequência eu gostaria de só fazer alguns registros em relação que Sabrina comentou em relação a apontamentos que foram feitos pela deputada Soraya e eu acho que eles são transversais aos questionamentos que me foram feitos independentemente do contato que se tenha com o paciente existem três princípios que são lapidares o primeiro da não maleficência primeiro não causar dano o segundo da preservação ético-deontológica da intervenção em saúde e o terceiro tomada de decisão baseada em evidências se a gente for pensar na telesaúde como de fato ela é um recurso propedeutico e não uma intervenção que venha substituir o encontro clínico mas que venha facilitá-lo e aí a gente pode resgatar referenciais da literatura como o professor Avedes Dona Bedião o professor Luiz Sicílio o que essa ferramenta ela vem fazer não é nada mais do que converter e essas são palavras do professor Luiz Sicílio converter a necessidade complexa de um paciente na demanda expressa de cuidado que o sistema único de saúde ou que o sistema de saúde deve ofertar e para que isso ocorra não simplesmente o encontro clínico ou o exame através de um device de um software precisa ser pautado em evidência como também o exame presencial então às vezes acho que pode ser uma cilada nós interpretarmos que só o encontro clínico digital pode estar sujeito a iniquidades deontológicas ou a iniquidades no processo clínico quando nós sabemos que muitas intervenções feitas em consultórios presenciais e aí a gente pode resgatar da literatura a recordação da prevenção quaternária em saúde muitas intervenções médicas feitas presencialmente tem levado pacientes a adoecimento e a terem que conviver com iatrogenias acho que o US Task Force por exemplo a grande autarquia que produz evidência a respeito de rastreamento nos Estados Unidos Cochrane por exemplo tem evidências a respeito disso então mais do que pensar na pertinência ou não do uso da tecnologia o que a gente tem que pensar é na pertinência ou não do encontro clínico e através disso é claro nós temos doutora Luciana trouxe Felipe também trouxe aqui um repertório de que todas essas instituições e todos aqueles que se preocupam em fazer intervenções de saúde produzem evidências e produzem um repertório técnico científico para que isso possa ser criticado e para que a comunidade científica possa avaliar se aquele encontro em primeiro lugar não produziu mais dano do que não haver encontro nenhum e eu acho que essa é a questão central para um sistema universal se o encontro médico ele é necessário ou não independentemente da tecnologia preservar a autonomia ético-deontológica e aí até pensando nas consultas de crianças e de adolescentes porque frequentemente a criança vai estar acompanhada do seu responsável mas o adolescente até por uma compreensão da sociedade brasileira de pediatria ele tem o direito à autonomia e individualidade da sua consulta e se aquela decisão se aquela intervenção foi baseada em evidência então acho que esses são os pilares muito mais interessantes para a gente utilizar como métrica do encontro clínico digital do que o uso do encontro clínico digital ou não e para encerrar o questionamento que me foi feito a respeito sobre os desafios eu retomo o desafio da Sabrina acho que a gente precisa mudar o nosso comportamento em relação às tecnologias a gente pode utilizar a tecnologia hoje em dia para muitas intervenções na nossa vida pessoal e dar significado valor para que esse cuidado também possa ocorrer cuidado em saúde possa ocorrer através da tecnologia é extremamente importante mas a provocação que eu faço é que a gente consiga de fato criar uma cultura de pesquisa e de produção de pensamento científico que possa utilizar as métricas adequadas para a gente avaliar as intervenções por telesaúde e não utilizar recursos ou ideias que de início podem ser preconceituosas tanto de um lado que seria a ineficiência da teleconsulta quanto do outro de que a teleconsulta vai substituir qualquer tipo de encontro clínico presencial ou intervenção presencial agradeço a deputada Adriana pelo convite a instituição Sírio-Libanês que me convidou para participar aqui e fico à disposição das senhoras e dos senhores para outras dúvidas que houver muito obrigada muito obrigada doutora Estefa e a doutora Sabrina que o precedeu bom como vocês percebem nós temos várias questões ainda a serem discutidas algumas preocupações eu estava inclusive combinando aqui com a doutora Soraya que temos que fazer uma discussão sobre a questão que ela trouxe de pagamento por produtividade que é uma preocupação da classe médica então faremos um evento de remuneração já temos um agendado na comissão de saúde que falaremos sobre prescrição médica eletrônica que também é bem relevante e um assunto que realmente eu sempre trago que eu acho muito bacana eu vejo o Conselho Federal de Medicina que sempre participa conosco sempre traz as suas contribuições representando os médicos que ele defende a autonomia do médico isso é constitucional constitucional isso está no código de ética médica estou aprendendo muito aqui né gente com tantos médicos ao meu redor aqui mas eu me questiono bastante quando eu vejo discussões que nem a de hoje de teleconsulta como que um médico não pode decidir um médico que pode prescrever cloroquino o que quiser abrir cabeça de paciente como que ele não pode decidir se a primeira consulta é a distancional é uma coisa que na minha cabeça eu ainda realmente tem um pouco de dificuldade desses questionamentos por isso que eu acho muito bom essas audiências essas conversas com médicos e de diferentes especialidades para ver onde isso se encaixa então eu agradeço muito os nossos convidados os nossos palestrantes faremos outros debates eu queria colocar a nossa frente aqui a disposição para sugestões de eventos então os nossos convidados de hoje e os outros que estão nos ouvindo estão acompanhando se tiver algum tema interessante em telesaúde para ser debatido para trazer para o debate aberto com sociedade civil com o congresso por favor nos contate o e-mail é ft frente telesaúde arroba frente telesaúde ponto org então muito obrigada a todos novamente eu vou passar para a nossa querida deputada Soraya aqui por um minuto eu queria agradecer a todos os participantes foi realmente muito muito esqueci a palavra agora mas que realmente nos manteve com bastante informações que são importantes para a gente chegar a uma conclusão final vocês me desculpem eu ser um pouquinho mais dura em determinados pontos mas o meu objetivo aqui é esse eu sendo médica representante da classe médica então eu tenho certeza que com essas audiências com essas discussões no final nós vamos chegar a um denominador comum que seja bom para a população em primeiro lugar e em segundo lugar para os grandes interessados também que são os médicos então não é nada pessoal é só demandas que a gente traz da classe médica mesmo e esse é o grande objetivo tá muito obrigada excelente todos os expositores se posicionaram muito bem e nos trouxeram informações importantes agregadoras muito obrigada muito obrigada deputada Soraya nosso grande desafio aqui é lidar com tantas visões com tantos interesses diferentes e o objetivo da frente é realmente buscar um entendimento então agradeço novamente a todos que ajudaram a organizar a todos que nos apoiam e coloco a frente à disposição então muito obrigada a todos agradeço novamente aos convidados a todos que nos acompanharem acompanhem a nossa frente da telesaúde e um abraço a todos e eu declaro encerrado o evento a todos e i